Sejam bem-vindos, primeiro de tudo, tá? Eu vou fazer uma recapitulação rápida do que a gente viu ontem, que é até importante, é muito conteúdo. Como eu expliquei ontem, né? A gente tá, na minha parte aqui da consultoria, cada ano que passa, a gente pega o conteúdo todo do ano passado, o aprendizado todo e tal, aí faz slide, pra passar à frente o aprendizado. Então fica um pouco... Eu perco um pouco a noção do time, do tamanho do slide, das coisas, né? Então ontem eu pretendia falar sobre imagem, reputação e mobilização, só que não deu tempo. Então agora eu tô entendendo que ontem a gente falou sobre o principal, as três horas e meia, foi sobre o grosso do que é o marketing político. Resumindo, que a gente falou muito sobre o início da coisa, o comportamento do eleitor e como lidar com isso. Eu vou fazer uma recapitulação legal até pra gente ir trabalhando no raciocínio. Agora, outra coisa também. Qual foi o maior aprendizado de ontem, pessoal? Vamos lá, vamos trabalhar esse exercício mental, que isso é legal pra que vocês consigam absorver de forma intensa a coisa e trazer pra gente as coisas mais importantes. Então quem tava ontem aí, que foi a coisa mais importante? Pode falar, meu bem. Pode falar. E da organização, o que que tava faltando e o que que você aprendeu ontem, que você vai conseguir já, na semana que vem, organizar? Show. Beleza. Oi, tudo bem? Fala aí, quer falar alguma coisa? Expliquei o que foi mais impactante ontem. As métricas, né? Foi a primeira vez que você ouviu isso? Foi, né? Como é que é o seu nome? Júlia. A Júlia tá lembrando, né? Que ontem ela chamou atenção a questão da métrica, né? Que Facebook, né? As curtidas, compartilhamento e tal. Isso não é voto. Não deve ser enxergado como voto certo, como métrica de voto. Eu sempre ressalto, né? A postagem, ela é o início do trabalho. Ela não é o fim do trabalho. Ela é o início. No digital, tudo começa na postagem. Não é aquela coisa de, ah, aqui que tem a agenda do dia hoje, então o parlamentar, ele foi em tal local, a gente gravou, agora tem que postar. Ufa, acabou o trabalho. Não. Começou o trabalho ali, no digital, tá? E também o time, você não precisa postar com ela. Exato. E a outra coisa, você não precisa postar com ela. Tem que estudar com ela. Tem que trabalhar com o seu... Perfeito. Vamos lá. Deixa eu falar sobre isso, que é super importante. Novamente. O time e o link. Numa página profissional, a mega, que vai dar resultado, no universo digital profissional, toda postagem tem que ter link. Toda. Nenhuma postagem é sem link. Porque, assim, o nosso maior esforço é de tirar as pessoas do Facebook, do Instagram, e levá-las para a base digital. É o maior esforço do digital. Depois, em outra oportunidade, eu vou voltar para a gente falar sobre o digital. Então, vocês vão ver como... Eu vou trazer exemplos, como que isso é fundamental, é vital para a coisa. Então, nesse exercício, a gente vive fazendo cadastro. Já é um hábito. Eu fiz cadastro com vocês ontem. Está o exemplo. A gente deu o exemplo aqui. Então, a vida no digital, ela é criar iscas o tempo inteiro. Iscas, mas não tem nada de errado nisso. Não é nada de malandragem, não é? Você precisa... Eu preciso da resposta da pesquisa de vocês. Você mata dois, três coelhos numa cajadada só. O que eu fiz, a minha isca, foi a pesquisa. Tem N iscas que o parlamentar e vocês podem criar. Vocês podem criar várias iscas. Pode criar isca de abaixo-assinado. Pode criar isca de uma petição, que não é válida, mas para as pessoas se sentirem parte de estarem fazendo uma petição pública. Alguma coisa assim. Cartilhas de informação. Tem N opções de vocês colocarem uma isca que a pessoa vai estar interessada em receber. O eleitor na ponta. Ele vai querer. Nem sempre é responder uma pesquisa. A pesquisa vale para nós aqui, porque faz parte do contexto. Você não precisa mandar pesquisa para o eleitor, mas você pode mandar cartilha de informação. Então, tem várias maneiras de você fazer o objetivo principal da internet, que é cadastro, é tirar as pessoas do Facebook, colocar as pessoas em outro lugar. que é o processo de conversão que eu estava falando. Dei o exemplo da igreja, quem lembra? Então, você quer converter alguém. Vamos na igreja domingo? Aí a pessoa foi na igreja domingo. Beleza, é um primeiro passo. Ela não ia na igreja nunca, alguém, um amigo, um familiar. Não ia na igreja nunca. Vamos na igreja domingo? Aí a pessoa está andando assim, que ela nunca foi na igreja. Vamos na igreja domingo? Vamos. Aí ela virou, converteu. É a mesma coisa. Você está lá postando, está postando no Facebook, postagens diárias, agenda do político, pá, pá, pá. Aí, de repente, você chama ele. Você gostou dessa postagem, eleitor? Segue nesse link aqui, que você vai receber uma informação melhor sobre essa postagem, que, sei lá, a postagem pode ter a ver com alguma coisa de transporte. Aí tem um, mudou o horário da linha do transporte, em Resende. Estou viajando aqui numa ideia. Aí você gostou dessa postagem, achou importante? Baixe aqui nesse link os novos horários. É uma informação, uma carta típica. É útil para a pessoa. Então, é a mesma coisa a conversão. Ela está ali, seguindo o Facebook, pá, 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 pá. Converte ela para o link. Aí ela cai na base digital. Toda postagem tem que ter isso. De maneira profissional. Entendeu? Então, depois eu vou ter que falar isso com mais profundidade. Mas só porque ela levantou essa bola é importante. E o time? Aí tem o negócio do time. Aí existe uma adaptação, que para deputado estadual, federal, tem que adaptar para o vereador. O vereador, ele tem mais urgência e necessidade de realmente estar ali no time da coisa, na hora. É tudo menor. Ele é o Homem-Aranha. O vereador é o Homem-Aranha. Por que eu chamo o vereador de Homem-Aranha? O Homem-Aranha, ele é o herói que é o amigo do bairro. Ele é o amigo do bairro. Então, o vereador. O Homem-Aranha dos Vingadores, ele é o vereador dos Vingadores. O Homem-Aranha. Então, é o amigo do bairro. Então, ele tem que estar presente, tem que ser rápido e tal. Só que aí, o que você faz? Você faz os dois. Faz os dois. Posta no time, mais rápido que conseguir, as agendas. Depois, você volta. Aí que está o lance. Esse assunto é muito importante do time, gente. Depois, você volta no assunto. E trabalha aquele material. Sabe por quê? Porque a galera que vai ver no on-time, ela é a galera de dentro da bolha. Tá, você tem que fazer o on-time para a bolha. É superimportante. São os primeiros votos. É a galera mais aguerrida, a galera que está mais próxima. Muitas das vezes, você tem mobilização ali até gratuita e tal. São as pessoas que estão próximas. Tem que fazer o trabalho para eles. Mas é o que eu estava falando ontem. Você ficar só dentro da bolha é problemático. Porque talvez você não vá conseguir um número quantitativo de votos dentro da bolha para se reeleger ou conseguir os objetivos eleitorais. Então, faz o conteúdo para os dois. Faz o on-time para a bolha. Depois pega o conteúdo e melhora. Melhora ele. Faça dois conteúdos de cada coisa. No mínimo, gente. Eu gosto de reverberar conteúdo. Eu sempre digo que um conteúdo pode vir a dar quatro filhinhos. Um conteúdo pode dar quatro filhinhos. Como é que são os filhinhos? Tecnicamente falando, você pode ter um vídeo. O primeiro conteúdo é o vídeo. Esse vídeo pode dar um artigo, ele pode dar uma postagem, uma foto orgânica. O que é foto orgânica? Sem montagem. É foto orgânica. Legal ter. E ele pode dar uma foto montada. Então, você tem do mesmo assunto um vídeo, um card montado, uma foto sem montagem e um texto. E aí, você vai pegar o on-time, o público da bolha do on-time e pega o público fora da bolha também, trabalhando ele. E aí, tudo com link. Tudo chamando para conversão. Porque, no final das contas, o que realmente a gente pode contar como voto são as pessoas que estão lá no WhatsApp. E é o funil. É o funil. Ontem tinha 70 e poucas pessoas. Minha mãe contou ontem. 70 e poucas pessoas. Aí, quantas pessoas tem na lista de transmissão? 30 e pouquinha. É assim, é normal. Isso é o funil. Tudo. A vida é um funil também. A vida é um funil, né, gente? A gente escolhe. O que eu vou estudar na vida? Tudo. Tem a vida profissional. O que eu vou estudar? Ah, vou estudar. Aí você já afunilou tal coisa. Depois você vai escolher um emprego. Para qual empresas eu vou mandar meu currículo? Você também afunila. Tudo é funil, né? Tudo na vida é funil. Relacionamento, casamento é funil, né? Você tem algumas opções, aí você vai afunilando. Tudo é funil. Então, a vida é um funil. É o digital. E isso é o nome chique do funil. É o Big Data. Lá em 2014, que eu falei ontem, em 2014, com o Obama, o negócio ficou... Uau, Big Data. O que é isso? É funil. A linguagem técnica disso no marketing chama-se Embalde Market. Uau. Chique. Embalde. É isso. Embalde Market. É simples funil. O cadastro. E a gente tem que saber lidar com isso e fazer isso para aumentar nossos resultados. Então, vamos lá. Recapitulando de ontem. O que mais? Eu vou recapitulando com as observações de vocês. Esse negócio do on-timer é importante, a gente recapitular, né? O que mais que a gente falou ontem? O que mais? Vai lembrando aí, pessoal. Para a gente recapitular para os nossos três amigos aí que não estavam ontem aqui. O que vocês acharam importante? Vamos lá. Recapitula aí. Recapitula comigo aí. Esse quebra-cabeça, esse slide, ele é uma imersão. Ele tem 500 e poucos slides aí. Eu acho esse slide, ele é o mais importante. Eu acho o mais importante. Por isso que eu parei nele aqui. De 500 e poucos, esse aqui é o mais importante. Por que que é o mais importante? Porque a busca de todos nós deve ser montar esse quebra-cabeça. Lembra disso ontem, falando? Fala um pouquinho para mim. Quem quer falar um pouquinho do entendimento sobre isso aqui? Vamos lá. Vamos aproveitar o formato de imersão mesmo. Fala aí. É de todos tem que ser trabalhados em paralelo. A ideia é que a gente consiga montar todas as peças. Então, assim, primeiro você tem que saber quais são as peças e depois ver com a estrutura que você tem no gabinete, de conhecimento, de pessoas que podem ajudar, ver o que você consegue montar. Esse slide, ele comprova aquele negócio do política é arte do possível, né? Por quê? Porque a gente faz o que dá com a estrutura que a gente tem. Eu falei ontem, eu acho muito pouco um gabinete de vereador ter dois funcionários. É muito pouco. Aí você, caramba, tem que fazer o que dá. E o que tem que fazer nessa circunstância? Montar esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça é super importante. Reputação. Parlamentar tem que ter reputação. Aí você tem as outras pecinhas do quebra-cabeça. O que leva a reputação? As associações, a construção da imagem, a gestão de crise. A reputação, ela ajuda na gestão de crise. E a agenda proativa. Você só constrói reputação se você tiver uma agenda proativa de comunicação. ou souber aproveitar muito bem as agendas políticas, construindo imagens na agenda política. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Só que... De comunicação, né? Então, assim, como é que você vai montar a estratégia de comunicação, é aí que eu entro. Pode me chamar. Consultoria. Mas não sabe por onde começar. Sim. Exatamente. 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 Perfeito. Aham. 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 Não fala. Não tem. Não tem. O 4G não chega lá, né? Não... Exatamente. Exatamente. Novembro é por causa da pandemia, né? Só que eu já tinha preparado o material todo, no futuro. Eu sabia que os livros que a gente produziu semanalmente para colocar a campanha... Aham. Antes da campanha... Nossa. Então, enfim, o domingo, né, que foi liberado, o CNBJ, a gente mandou todo o material para graça, e todo chegou a ter na feira da... Então, já tinha aqui todo o material para o qual é a gente que podia ir de campanha. A minha parte de comunicação não tinha absolutamente nada. Nossa. O dia a dia. Antecipação. Melhor coisa que tem. Como é que acionou mesmo? Desculpa. Tiago. Eu nem tinha citado ontem que a mobilização era o mais importante por conta da internet. Ainda tem esse detalhe, esse mega detalhe, né? Que bem o Tiago lembrou das áreas rurais, né? Então, você tem muito isso. Às vezes, você compensa numa eleição executiva, né? Para governo de um Estado grande e tal, né? Prefeito. Vou passar já. Precisa para não perder a linha de raciocínio. Aí, você pode até compensar a questão da internet por causa da quantidade de pessoas. Mas vocês não podem se dar esse luxo aqui no município, num lugar pequeno, né? Então, por isso, também, e eu não sei o que é mais importante, gente, que é o seguinte, que eu estava falando lá, né? Desse quebra-cabeça todo, a mobilização, ela é a mais importante. Eu nem tinha trazido o que o Tiago lembrou hoje, que é a parte da internet mesmo. Tem muito lugar que o eleitor está lá e a internet não pega. O cara não tem internet. Classe CD e E e tal, então, o contato estratégico também para você saber quando ir na campanha, para não ir na hora errada, sabe? E quantas vezes ir, como lidar com o WhatsApp, que às vezes a pessoa consegue, às vezes tem um 3G ali, um 4G, ela tem até, sei lá, 20 dias do mês, ela consegue abrir o negócio. Então, a mobilização, cara, ela é muito mais importante do que o digital, gente. Muito mais, é por essas e por outras, né? Fala, meu bem. Sim. Ver nada no telefone. Gente, a mobilização digital, a gente tem que saber adaptar. Quanto menor o município, mais aumenta, fica maior essa dificuldade. Porque você não tem muito para onde correr. Você tem 100 mil habitantes e quantos mil eleitores tem aqui? Já cai o número de eleitores ativos. Você não tem para onde correr, você não pode errar muito. Então, a mescla, né? É diferente. É impossível. De todas as pessoas que você precisa para si mesmo. Aham. De todas as pessoas que você precisa de 2 mil votos, 2 cento votos, 1 mil votos, toca. Porque as pessoas ficam achando que elas têm que agradar todas as pessoas. Ninguém pode falar mal de você. Todas as pessoas têm que falar bem. Deixa eu falar, nem a campanha presidencial, hoje em dia, é para ser assim. Estou falando cedo. Os grandes profissionais da minha área falaram, nem acabou esse negócio de genérico. É claro que o cara vai alcançar todo mundo. Porém, a necessidade hoje da segmentação que a internet trouxe, uma campanha de presidente, o cara vai desagradar muita gente também. Não tem como mais ser como era antes. A galera tem um desespero de soltar o passado, assim, cara, que é uma coisa absurda. E tenta trazer a maneira antiga de fazer campanha para dentro, assim, ficar agarradinho com a maneira antiga de fazer campanha, ser genérico, só postar no Facebook. Não, não vou deixar essa maneira de fazer campanha. E vai acumular derrotas, se não for assim. Então, é isso que o Tiago está complementando. Tem que saber entender qual a proporção do digital. Qual a proporção digital que você vai usar. E acoplar a proporção da rua. O que você falou, a gente teve uma grande enchente no Instituto da Vila da Fumata, que é uma região onde a velha do trabalho que é a Soraia, ela tem uma proporção de voto maior. Não que você vai votar um distrito pequeno. A família dela é de lado, então ela tem um cargo especial naquela área. O que você pode fazer no momento do chat? A gente pegou o vídeo que as pessoas mandaram de lá, porque ela não estava lá. Então, eu estou falando do Instituto da Vila da Fumata, que está acontecendo no momento. No dia seguinte, ela foi lá acompanhar a recuperação de uma ponte. Aí, depois, teve o próximo de energia elétrica. O central, o senhor, 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 o senhor. Aham. 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 Legal. Você sentiu que teve... Legal. Foi feito um monte de postagem sobre um tema, né? Pegaram ali, recortaram o tema, a enchente. E aí fez um monte de ação em cima disso. Poderia ter... Teve link? Teve alguma conversão ali? Vocês que trabalham com base? Esse gap, né? Do link. Aham. Uma base. Aham. Não, tudo bem. É comum, é normal. É por isso que eu tô aqui, alertando pra vocês a importância disso. E aí, outra coisa. Essas postagens mais emocionais, né? Só de curiosidade. Que foi feita com morador e tal. Teve engajamento legal? Foi... Aí saiu um macete, galera. A postagem emocional, né? Ela sempre dá certo, né? É. A gente gosta muito de fazer, tipo, mini webséries. Quando a gente chegar na parte de conteúdo, quando for... Não vai ser hoje também. Mas isso que o Tiago tá falando é legal. Que a gente consegue trabalhar o emocional fazendo webséries. Às vezes são três ou dois, ou pode ser quatro episódios com a pessoa que foi afetada. Isso também é outra coisa obrigatória, praticamente, né? Que o Tiago tá falando. Você tem que fazer postagem com quem tá sofrendo. Isso é... Básico. O caso como era... Era distante quem gravou o próprio. Foi ela. A moradora lá. Não, a própria vereadora. Ah, a senhora é gravadora. É o... Aham. Isso é legal. Só que quem mais falava do problema não era ela. Ela não era estrela. O amorador lá. Aham. É, aí tem o formato. Esse formato... Gente, nenhum formato é descartável. É, o formato TikTok, né? O Story, o TikTok. Pode variar, pá. É, aí tem que ver o conteúdo, o momento, a circunstância. Porque vale a pena... Às vezes você pode fazer um vídeo maior não disso, né? Mas de... Dos motivos e aprofundar um pouco. Talvez aproveitar, falar no púlpito e tal. Então, sim. Né? Legal, Thiago. Maneiro. Várias interações importantes. Aí... Assim, vamos lá. De resumo de ontem. Esse slide, que eu acho mais importante. Mobilização. Por vários motivos. Só pra gente sair desse slide aqui. Quem mais lembra da importância da mobilização? Por algum motivo ontem que foi falado, né? Tipo, ó. Mobilização. Importante. Por quê? O Thiago trouxe a questão da internet, que eu nem tinha falado ontem. Que eu acho até que... Isso é uma coisa óbvia, né? Na internet... Não existe internet igual pra classe C, D e E. Não tem. Isso é estatístico. Então, a galera C, D e E, eles têm internet às vezes dez dias no mês. O pacote acaba com dez, quinze dias. Então, ainda tem isso, né? Que... Aham. 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 Eu aproveito quando tem parlamentar na plateia, mas eu falo pra eles ficarem chocados mesmo. Eu gosto de olhar pra olho desse olho arregalado. As pessoas não querem saber de mim? Não. Não querem saber de vocês. Eu quero ver você como isso é real. Eu vou te botar algum conteúdo fora desse ambiente. Aham. As pessoas olham os momentos diferentes. Sim. Eu vou te dizer que só é presente em um ambiente que tem um é da praia... Não tem interesse nenhum, pô. O conteúdo aqui dentro, se eu pudesse dar uma sugestão, é só pra quem tá na base. Ou então alguma coisa muito relevante. Quem tá na base. Quem chegou na base e aí, pô, quer ver o cara no púlpito. Se você postar no Facebook o cara no púlpito, tá bom, né? Tem que postar. Mas aí, sem mais... Gente, se coloca como usuário da plataforma, né? Tira a parte de política, que nós todos somos políticos, todos trabalhamos com política, gostamos de política, mas a gente sabe que as pessoas estão no Facebook e no Instagram pra ver os amigos, é entretenimento, pra ver alguma coisa engraçada, é entretenimento. Qual é o entretenimento que a política traz? Aí tem gente que tenta, né? Fazer o entretenimento político, às vezes peca, ou exagera, ou fica escravo de factual. Então tem que saber se é interessante pra quebrar, né? Aquele ciclo de falta de interesse no Instagram e no Facebook. Aí você tem que trabalhar o conteúdo direito. Como os conteúdos que o Thiago tá falando, o conteúdo mais humanizado, né? Ele funciona, porque aí a pessoa... Ela não vai ver no púlpito ali, a pessoa tá passando uma sequência de gente viajando, né? De pessoas postando prato de comida, de pessoas postando o seu pet. Aí vem uma pessoa no púlpito. O eleitor fora da bolha, isso tá ali, tipo assim, sai, 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 tipo um comercial na televisão. Então você pega a Soraya, por exemplo, tira ela do púlpito e bota ela na rua com a família, que seja. Tem esse dia da postagem, né? Tá coerente com a coisa ali. E postagem com família não quer dizer que você tá fugindo da política, muito pelo contrário. Você tá mostrando, às vezes, ali, valores, crenças, propósito. E isso trabalha o quê, gente? Primeira pecinha ali em cima, ó. Reputação. Depois eu tenho que trazer pra vocês, é porque é muito assunto sobre isso, sobre conteúdo. Tem uma pirâmide de interesse também. Que aí, se eu entrar nisso, a gente vai demorar umas três horas e meia falando de pirâmide de interesse de conteúdo. Tem três níveis e tal, mas deixa pra depois. Tá. Vamos lá. Então vamos passar esse slide aqui pra gente ir pra questão de imagem hoje. O que mais aqui que a gente tem? Pra lembrar de ontem. Se vocês tiverem algum assunto pra lembrar de ontem, pode falar, tá? Pode falar. Ah, ontem foi legal isso aqui. A mudança do comportamento do eleitor, né? A gente falou também as etapas de conexão, de motivar, de mobilizar. Isso aqui é um tripé interessante também, pessoal. Só relembrando de ontem. Isso aqui tem que estar sempre no radar, o tempo inteiro. Você tem que, como o Thiago estava complementando, público é tudo. Você precisa saber o que o público quer, o que ele precisa escutar, quais são as dores, os desejos. Aí do público que nasce a causa, da causa você pode trazer projetos. Daí não pode parar nisso. O que você vai fazer? Tem que mobilizar. Entendeu? Só depois que você tem público, causa e projeto, você consegue dar forma a uma mobilização. Entendeu? E depois você não pode parar aí. Você não pode deixar as pessoas ali, tipo, igual um namoro. Oi, fulano. Vamos namorar? Vamos. Tá bom. Aí cinco meses depois você liga de novo. Oi, namorado. Tudo bem? Acabou, né? É a mesma coisa ali. Você ficou interessante. Você sabe quem você quer, que é o público. Aí você tem uma causa e projeto, você ficou interessante. Você tem um movimento que traz mobilização. Tá, você tá interessante. Agora você tem que acompanhar as pessoas. Hoje é obrigação, né? Acompanhar. Através do quê? Da estrutura digital. Igual eu fiz com vocês aqui, gente. Vocês estão no meu telefone, o acompanhamento vai ser digital a partir de agora. Eu faço lives quase toda semana. Então, se eu vou ter contato com vocês, o acompanhamento vai ser sobre isso. Vai ser com essa ferramenta. Entendeu? A mesma coisa, você tem que passar isso dessa forma. De alguma maneira, essa estratégia tem que ser acoplada com o parlamentar de vocês. Tem que descobrir quais são as iscas, né? Primeiro de tudo, público, certinho. Depois as iscas que esse público vai cair na sua base e manter um conteúdo de relacionamento. Entendeu? Chegando um cafezinho aí? Oh, maravilha, hein? Isso aqui é... Eu vou me apresentando em várias partes, né? Ah, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma surpresa para o Darlan. Quem não conhece o Darlan, que não estava aqui ontem. O Darlan é meu sócio, né? Eu sou o professor de vocês, ele é o meu professor. É top demais, ele é nacional. Pega o celular rapidinho aí, vamos curtir todo mundo. Vamos curtir todo mundo, vamos seguir todo mundo ele ao mesmo tempo. Ele vai ficar falando o que está acontecendo. Vamos vai rapidinho. Vocês topam fazer essa surpresa com o Darlan, meu sócio? Topam? Só se vocês quiserem também, pessoal, rapidinho. Pega aí, bota aí Darlan Campos no Instagram. Darlan Campos, rapidinho. Vamos fazer uma bagunça no Instagram dele, rapidinho. Darlan Campos. E é legal vocês seguirem ele também, gente, que ele dá muita informação top no Instagram dele, tá? Acharam ele aí no Instagram, Darlan Campos? Todo mundo achou? Quem não achou o Darlan? Acharam? Calma aí, não segue agora não. Vamos fazer um, dois, três. De repente você vai fazer um monte de uma metralhadora de curtidas lá, de seguidores. Vamos lá, então. Pode ser? Pode ser? Um, dois, três e segue aí. Todo mundo. Metralhadora de curtidas. O Darlan, ele, eu gosto de fazer live no meu Instagram, né? Ele bota um monte de, daqueles cards com informações, assim, específicas. E ele tem o maior podcast sobre marketing político do Brasil, Darlan. É o RepublicaCast, depois vocês seguem lá. Bom, reputação, 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 reputação. Gente, quem ficou com dúvida sobre reputação ontem? Tem um exercício aqui, tá? Vamos entrar em imagem. Vamos entrar no conteúdo novo já, já, já. Alguém ficou com alguma dúvida sobre reputação? Quer falar alguma coisa sobre reputação? Lembrando, reputação, até para os novos que estão hoje aqui. Quem são os novos mesmo? Levanta a mão de novo aí. Tum, tum, tum. Tá. Beleza. Vamos lá. Reputação. Rapidinho. Antes de a gente entrar em imagem. Olha só. Do quebra-cabeça. Nosso norte é sempre o quebra-cabeça. A reputação é um quebra-cabeça. Mobilização, quebra-cabeça mais importante, na minha opinião. Discurso, mega, hiper, ultra e o digital permeia tudo isso. Reputação. Como é que você ganha reputação? Você tem que doar antes. Você tem que dar alguma coisa antes, para depois receber. Reputação, esse é o preceito básico. Então, como é que você pega reputação em alguma coisa? Qualquer, primeiro que qualquer coisa que você acordou, você nasceu, você viveu, você está construindo reputação, sem você saber. Por quê? Onde você mora, com quem você se associa, a escola que você estudou, o jeito que você é, não tem jeito. O pré-conceitualização das coisas acaba trazendo uma reputação para cada um. O grande lance na política é que a gente vai fazer o máximo para controlar esse jogo da reputação. Então, o seu parlamentar, ele precisa de reputação. Para quê? Para lá na frente poder pedir coisas. Ah, mas se eu postar qualquer coisa, a postagem do dia, não cria reputação? Cria. Mas será que está criando uma reputação forte o suficiente para quando for a hora você pedir mobilização digital? Vamos fazer aí uma blitz digital, não sei o quê. Você vai ter quantidade suficiente, as pessoas vão querer fazer. Você vai ter reputação suficiente, o teu parlamentar, para você chamar as pessoas para um evento físico e elas vão? Então, a reputação, ela é, as ações que você vai pedir depois para as pessoas, depende do nível de reputação que você tem. Depende da intensidade da reputação. E a reputação se constrói, uma reputação forte, se constrói com dar primeiro, depois receber. Tá? Quem não estava aqui para entender, o que é esse dar? O que o parlamentar vai dar? O parlamentar vai dar associação que agrade ao público, tá? O parlamentar vai dar associação de quê? De temas. Ah, o meu parlamentar é associado a um tema que agrada o meu público. O meu parlamentar é associado a uma instituição que agrada o meu público. Tá? Então, associações, pessoas também, quem fala de você e o que fala é importante. Você tem pessoas chaves no seu público, né? Dá um exemplo aí. Dá um exemplo aí. Me ajuda a dar um exemplo aí, Thiago. Você tem pessoas chaves no seu público, sei lá. Vamos supor. É. Tenta cair para a resente, senhor. Quem é o influenciador? Você quer usar ele como influenciador. A imagem dele é positiva do Franco. Legal. Uma palavra dele, uma aparição dele... Ele tem um lado muito forte do negócio de direita e esquerda, ou não? É suave isso? Não. Ele é ele. Tá. É, porque se tivesse... O exemplo foi legal. Por exemplo, você tem um prefeito... Vamos supor que esse prefeito de Resende fosse muito esquerda ou muito direita. Porque o executivo, às vezes, ele explora mais esse lado ideológico. Então, às vezes, vamos supor que ele é um ou outro. Aí, para o seu parlamentar, vamos supor que ele é oposição, né? É disso que eu estou falando. Obviamente, a associação demais com o prefeito, né? Que ele é oposição, desagrada o público, no final das contas. É isso que eu estou falando. Para vocês entenderem. Então, você gera uma reputação negativa ou positiva. Você é base de um governo que o teu público está alinhado com o que o prefeito está falando, o que o prefeito está fazendo. O teu público gosta do prefeito. Naturalmente, você talvez seja base do governo, né? Então, é uma reputação que você gera estar associado ao prefeito positiva. Entenderam associação? Isso gera reputação, tá? Quem fala de você e o que fala de você, né? Você tem pessoas chaves, você tem influenciadores chaves. Então, é importante, às vezes, você fazer uma agenda que você vá trazer essa pessoa para perto, que é importante essa pessoa falar de você, tá? E a principal coisa que é o que a gente tem mais controle, o seu parlamentar tem mais controle, que é as ações. O que ele faz. O que o seu parlamentar faz, ele gera reputação, certo? E aí, o grande lance para criar reputação é você criar essa agenda de maneira proativa. É uma agenda da comunicação, independente da agenda política. Você pode botar ali... Isso pode variar a frequência e a intensidade disso. Pode ser que a agenda política já ajude a criar a reputação que você precisa perante o seu público. Pode ser que não. Pode ser que você precise botar... Pô, vou botar uma coisa a mais na semana para ela fazer, para a Soraya fazer. Para ela ir em um lugar que ela não iria normalmente. A gente está sentindo a necessidade do público, lá está sentindo falta de você tomar um café da manhã em algum lugar. Uma agenda criada da comunicação. Tomar um café da manhã. Às vezes você tem agenda criada, vou falar sobre isso agora, agenda criada da comunicação dentro da agenda política. Por exemplo, foi fazer uma inauguração, foi presenciar uma inauguração de alguma obra, alguma coisa. Aí você pode ter como agenda política, dependendo do plano de imagem, que eu vou entrar já, você ter uma agenda nessa inauguração de não deixar o parlamentar esquecer de dar uma água, servir, pegar uma foto ela servindo uma água para o cara que está lá acabando de ajeitar a obra. Isso é uma agenda dentro da agenda política, dentro da agenda política. Para construir imagem. Aí você tem que ter um plano de imagem, tem que saber. Tem gente que não é qualquer ação. As ações são diferentes para cada parlamentar, muito provavelmente. que seja natural. Óbvio, é. Vai estar aparecendo que... A gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá. Tá, pessoal. Reputação, então, é isso. Reputação é... Você acredita, né? Você dá o crédito, depois você debita. Tá bom? Então, vamos lá. Imagem, pessoal. A imagem leva à reputação. Então, vamos falar um pouquinho sobre imagem que a gente não falou ontem. Tá? Vocês estão acompanhando até aqui? Tranquilo? Tá. Professor Darlan, meu sócio, eu gosto dessa frase dele sobre imagem. Processo planejado intencionalmente. Ó, a palavra intencionalmente é super importante. Porque isso tem que ser feito de maneira totalmente intencional. Na construção do perfil de um personagem posto à exposição na esfera pública. É uma pessoa pública, né? Com a finalidade de conquistar a adesão de eleitores, ok? Em meio à disputa de sentidos. Olha que legal isso aqui, cara. Disputa de sentido. Olha isso. É uma disputa de... Os parlamentares estão disputando, né? Qual o sentimento que eles vão provocar nas pessoas. Olha que interessante isso. Na disputa de sentidos e ofertas simbólicas dos concorrentes. Ou seja, a gente vende sentimento e simbolismo. Que doideira, né? Sentimento e simbolismo através da foto. O Tiago lembrou bem. Imagina, você vai fazer um negócio desesforçado, tu vai vender o sentimento contrário, né? Pensa? É. É. Pastelzinho. Aí vai o Alckmin tomar o pastelzinho. Não força barra, mano. Não força barra, mano. Ah, meu público tem que ver eu comendo frango, me sujando todo. Igual aquela foto tosca do Bolsonaro que tem ali. Não força barra, mano. Não precisa, não precisa. Olha só, vamos lá. Aí aqui, a parte técnica já. Gente, papel e caneta. De verdade, agora, hein? É a hora. Quem vai anotar, agora é a hora de anotar. Vamos lá, olha só. Construção de imagem. Você tem a imagem projetada, tá? É legal entender isso. O que que é a imagem projetada? Pros meios de comunicação. Você tem esse... Depois eu vou passar, Rubem, o slide pra vocês. Ó, isso aqui é mega importante. Entende primeiro, antes de querer o slide. Eu vou mandar pra vocês, olha só. Você vai, obviamente, expor o conteúdo dessa imagem depois nos meios de comunicação que vocês têm estratetizados aí. Tem gente que vai usar mais o Facebook, mais o Instagram e tal. Agora, esses pontos aqui, eles ajudam vocês a organizarem a cabeça de vocês. Pra ajudar o parlamentar. Então, dentro desses tópicos aqui, é legal... Porque são camadas, tá? Saca cebola, assim, camadas de cebola. Pra construção de imagem, eu vou trazer algumas camadas de cebola aqui pra vocês. Pra vocês botarem dentro do comportamento do parlamentar. Gente, qualquer dúvida, isso vai ficar um pouquinho complicado. Qualquer dúvida, pare e pergunta. De verdade, tá? Olha só. Nós temos alguns componentes eleitorais. Isso é a primeira camada da cebola, tá? Ah, eu vou ter que... Sempre que meu parlamentar sair pra algum lugar, eu vou ter que botar todos esses elementos numa foto, numa agenda? Não necessariamente. Você vai escolher alguma, uma, uma que seja. Uma que seja mais importante, tá? Vocês vão saber qual é a mais importante. Vamos lá. Mas é preciso entender isso aqui. Primeira camada. Tem que definir nesses componentes eleitorais o que que você precisa ter como prioridade. Pra agenda. E pra fazer um vídeo ou uma imagem com isso. Então, segmento, componentes eleitorais. Segmento, território, ideologia, tá? A questão política e o perfil pessoal. Vamos lá, rapidinho. Segmento. A enfermeira Regiane. Um exemplo, tá? O vereador da saúde. Segmento. Ok, tá? Pra vocês entenderem o que que é isso. Território. Território é território, gente. Como o Tiago tava falando. Da Soraya, qual é o território principal dela que você falou? Vila da Fumaça, tá? Ok. Ideológico. Parlamentar. Ele deve explorar menos o... Na sua vereador ali. O parlamentar, ele deve explorar menos, na minha sugestão. Uma sugestão, tá? Explorar menos a questão ideológica. Isso é mais pra executivo. Prefeito, governador. Senador também. Senador, governador duas vezes, né? Parece. Senador e presidente. Não que o vereador não vai explorar a parte ideológica. Tem um momento pra isso. Esses três componentes eleitorais precisam saber ser dosados. Então, assim, por experiência, eu passo pra vocês o percentual até. Vereador, mais de 60% ou 60% do território. O resto vai ser dividido entre ideologia, que eu colocaria 10%, pra você explorar isso, tá? E segmento. Então, é importante você mesclar ali entre território e segmento e deixar a ideologia um pouco de lado. Por que que eu falo isso, gente? Eu já tive várias experiências com vereador, que o cara chegava lá falando, mas o Lula e não sei o quê, chegava na comunidade, mas vamos votar, o amor vai vencer, não sei o quê, e o outro, a mesma coisa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, o capitão, vamos lá, não sei o que lá, vereador. Aí o cara na comunidade, assim, ouvia tudo, né? Aí falava, tá bom, vereador, entendi, mas vem aqui rapidinho, quero te mostrar um negócio. Ele levava a pessoa pra um córrego, assim, do lado da casa da pessoa, que tava precisando dar uma solução, assim, na parada ali, né? Então, isso é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Então, a questão ideológica, ela tem o seu momento pra ser trabalhada. Parlamentar, eu acho que deve focar mais deputados, muito mais no segmento, vereadores mais no território. Não tem uma regra, tá? O percentual vocês que vão sentir, que estão no dia a dia no gabinete. Aí a questão política. O que é a questão política? Eu costumo dividir em dois. O seu parlamentar, ele quer ser reconhecido como? Porque isso aqui é de reconhecimento. A gente tá falando de imagem, tá? Como é que o seu parlamentar quer ser reconhecido? Mais campeão de voto ou mais articulador? Eu boto esses dois pontos na questão política. Tá? É outra imagem pra ser trabalhada. Ok? Nos componentes eleitorais, vocês vão escolher. Vocês vão escolher. Bom, vou trabalhar mais a imagem de cara de segmento, de mulher de segmento. Entendeu, Tiago? Qual é a imagem do segmento? Ou então, do território. A pessoa ali é o homem-aranha, o vizinho é o amigo do bairro. Tá? Tudo isso é imagem que a gente tem que ser intencional de passar. Ok? Então, faz parte do planejamento. Quando a gente vai sentar e fazer um diagnóstico de um gabinete, isso aqui é importante entender. Mediante a necessidade do público, qual é a imagem que seria prioritária para o parlamentar ter? Vamos lá. No segmento. No território. Na ideologia. Na política. É campeão de voto ou articulador. E no perfil pessoal. Superimportante. O perfil pessoal é mega importante. Aí, o perfil pessoal é o quê? É... Vamos lá. Mais da direita. É mais aguerrido. Sabe? Meio que tem aquela coraça do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Ou não. É mais centro-direita. Sim. É mais liberal, não sei o quê. Aí, pra esquerda. É bem aquele... Sabe? Aquela pessoa da cultura, né? É bem cultural? Ou não? É menos e tal? Então, é importante definir o perfil pessoal. Porque aí, como o Tiago deu o exemplo, né? Gente, define... Aqui, ó. Vocês estão comigo? Sim ou sim, galera? Fala aí. Sim? Isso. Para manter o cérebro acordado aí. Se você faz isso, Tiago, por exemplo, é... Você corre menos risco de fazer o negócio do pastel errado. Entendeu? Corre menos risco. Você corre menos risco. Que aí você já vai... Você já vai certo, já. O parlamentar já vai sabendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, quando chega no ambiente, ele não fica assim, na dúvida do que, caramba, será que eu forço a barra de comer esse negócio que eu não gosto e tal? Não precisa. É até aconselhável. Ou seja, se ele não tem esse perfil mais popular, é preciso que ele mostre isso. Porque vai ter a ver com o público. Então, o negócio é respeitar o público. Às vezes, o parlamentar não faz esse planejamento. Então, ele não entende o que o público dele vai reconhecer. Entende? Porque é um espelhamento, né? O parlamentar espelha o público dele. Às vezes, ele está dessincronizado do que ele precisa passar de imagem de característica pessoal, porque não fez um estudo antes do meu público, né? Aí, eu preciso sentar ali assim? Eu preciso me vestir de tal jeito? Entende? Então, esse é o planejamento, tá? Dessa parte projetada. E aí, você tem o pessoal. Ó, essas coisas influenciam muito na imagem. Pessoal. Vamos lá. Interações pessoais. Aí, você tem. O que interfere na imagem? Discurso. Não adianta você ter a imagem toda certinha. Tá tudo bonitão lá na imagem. Você fez os componentes eleitorais bonitão. Você chega no teu discurso e ele é fraco. O que é um discurso fraco? Fala aí. O que vocês acham que é um discurso fraco? Fala aí, pessoal. Me ajuda aí. Discurso fraco. Discurso que não pega. O que que é? Isso é um sintoma terrível de discurso fraco. E também tem outro. Eu vou te complementar isso aí, tá certo? Isso também. Aí, tá ali, ó. Comportamentos, gestos e atitudes. Cara, isso daí é um detalhe. E é uma coisa que, se você não traz pra consciência isso, é difícil a gente dar atenção pra essa parte. Depois do discurso ali. Como o Tiago falou. Comportamento, gestos e atitudes. Você tem uma maneira. Você projeta uma imagem. E depois você destrói a imagem que você projetou. Teve um trabalheira. Foi na agenda. Às vezes fez uma agenda só pra fazer isso. Fala, meu vereador. Tudo bem? Legal? Boa tarde. Aí você tem um trabalheira de construir uma imagem. e daí, né, no presencial, gente, a coisa corre, né? Nossa, aquele vereador muito antipático, não sei o quê. Não fui conhecer ele. Fui lá no penário, não sei o quê. É por isso que é extremamente importante, na hora da definição do perfil pessoal, não force a barra. Não force a barra. Porque vai ter a hora da interação física. Vai ter a hora da interação física. E se tiver a interação física e quebrar essa imagem que foi construída no digital, aquilo corre igual... Aquele negocinho de pólvora, assim... É uma desgrama isso daí, gente. É terrível mesmo. Então tá. Aí do discurso. Eu pulei o discurso e tal, né? O discurso. Eu vou complementar. Você falou... O que você tinha falado mesmo do discurso? Do discurso? Isso. Tem um discurso diferente. Isso acontece. É. Aí eu vou te complementar. Às vezes não é um discurso diferente. Às vezes é um discurso, como o Tiago falou, fraco. O que é um discurso fraco? Tá sem base. Tá sem base. E além da base de argumentação, que é o conteúdo mesmo que a pessoa vai falar, a comunicação num gabinete um pouco mais robusto, lá para os cargos mais... Federal e tal. Você tem pessoas que são de pesquisa mesmo, que às vezes faz parte do departamento de comunicação. Você tem que municiar a pessoa de informação. Mas não digo nem isso. Aí lembra que eu falei ontem no discurso de gatilhos mentais e de estrutura de roteiro? Às vezes, se você tem pouco domínio da matéria, é sempre ruim. Óbvio. Mas, às vezes, o pouco domínio da matéria, ele consegue ser contornado com uma estrutura de mensagem, com início, meio e fim, e com gatilho mental. O discurso fica poderoso. Cara, é uma coisa que... Acho que a pessoa... Ah, vou me candidatar. Tinha que ter no partido assim. Cartilha de gatilho mental. Pum. Porque isso faz muita diferença. Então, você vai para o discurso fraco, que não tem gatilho mental, não tem estrutura de mensagem. Passa uma mensagem, fala outra coisa. Não tem base. Quebrou o rapó. E você nem sabe aonde que a tua popularidade, a tua reputação está sendo queimada, tu nem sabe por quê. Muitas das vezes é por isso. Você tenta projetar uma coisa, depois você tem um discurso que não é coerente com isso, não tem base, não tem nenhuma estrutura de... O gatilho mental, ele é totalmente elementos emocionais, você não botou nenhum gatilho, você não tem nenhum elemento emocional no seu discurso. E aí tem o comportamento, gesto e atitude. Comportamento. Aonde o parlamentar vai, não é que ele tem que mudar o comportamento dele, ele tem que passar a imagem de quem ele é. Olha o perfil pessoal entrando de novo. Ah, eu não sei se o meu perfil pessoal... Vou falar um negócio para vocês. Bolsonaro é um bom exemplo para isso aqui. Sabe qual foi o maior erro de estratégia da esquerda em 2018? Vocês sabem dizer qual foi? De perfil pessoal, cara. Eu digo para vocês que é dentre alguns, mas assim, o principal erro da esquerda, para tentar queimar o Bolsonaro, era passar o vídeo da Maria... Ele brigando com a Maria do Rosário há 30 anos atrás. Sabe o que as pessoas falavam? A maioria, o pessoal que é mais conservador... O Brasil é que se mostrou um país conservador, né? Em sua maioria... As pessoas pensavam assim... Não, eu não falaria com uma mulher desse jeito. É óbvio, né? Ele é um estúpido. Mas eu concordo com a oposição dele. Então, quanto mais botava isso, mais ele crescia por causa disso. Perfil pessoal. Ah, vamos deixar isso se queimar. Bota isso, bota aquilo, não sei o que lá e tal. As pessoas não raciocinam. Falam, não vou ser estúpido que nem o Bolsonaro. Mas eu concordo com o que ele está falando. Aí, muita gente que não conhecia ele acabou conhecendo por causa disso. E acabava dando um tiro no pé. Acho que ele deu um tiro no pé. Fazendo isso. Perfil pessoal. Usado da maneira errada. Para a esquerda foi ruim. E para a direita foi uma mega ajuda, né? Isso aconteceu, né? Então, o perfil pessoal é super importante, gente. Aí, o comportamento. Não força a barra. O teu eleitorado, ele te aceita como você é. Você precisa descobrir quem é o seu eleitorado. Isso é super importante. Tá? Você é um reflexo do seu eleitorado. Se você forçar a barra, uma hora a casa cai. Não é sustentável forçar a barra. Nunca vai ser. Gestos. Gente, isso é um detalhe que faz muita diferença. Você tá num lugar e tal. De repente, você faz algum gesto que não é esperado por conta do seu perfil pessoal. Tá? Essas três partes ali. O comportamento, gesto e atitude. Ele tem uma relação direta com o perfil pessoal. Tá? Então, se você não cuida disso. Ele não tem uma relação direta com o seu perfil pessoal. O comportamento, o gesto e as atitudes. Se você se queima, o parlamentar se queima. Então, a gente tem que cuidar disso. Tem que ter, gente. Tem que ter um plano de imagem. Pra que o parlamentar tenha isso como norte. Diga. Tem, com certeza. O problema do Bolsonaro... Depois eu posso voltar aqui pra fazer um só de Bolsonaro. Cara, duas horas falando de Bolsonaro. Sim, eu acho que se o Bolsonaro tivesse ficado calado e usado máscara, teria ajudado nessa questão. A gente tem a questão das urnas, que não dá pra deixar isso de lado. Só que não dá também pra falar sobre isso. Porque a gente não consegue trabalhar em cima do que pode ter acontecido de forma ilegal. Não dá pra falar. Pô, se fraudaram a urna. Então, a gente tem que deixar isso de lado. Mas isso é um ponto. E tira esse negócio de lado. Vamos supor, a eleição foi limpa. Pra gente poder trabalhar em cima de alguma coisa. Então, eu tiro isso quando for falar da eleição do Bolsonaro. Só que... E aí, você tem... O problema principal do Bolsonaro foi comunicação. Total. Não tinha um porta... O governo não teve um porta-voz hora nenhuma. E o Carlos, que é filho dele, que cuidava da rede social, ele não é profissional de comunicação. E a... Não tem como negar que a principal emissora do país, ela tava contra. E... E aí, tem uma questão do seguinte. Que foi um erro muito grande, né? Do pessoal que sempre acha que a internet resolve tudo. A eleição do Bolsonaro provou que não. Não resolve tudo. A televisão, hoje em dia, ela se configura como a credibilidade. A televisão é aquela que é detentora do crédito. O William Bonner tem um peso gigantesco no que ele fala. O peso de credibilidade do que o William Bonner fala é gigantesco. E a internet, ela não tem peso de credibilidade. Ela tem capilaridade. Ela leva a informação. As pessoas sabem da informação. Mas, assim... Mas será que eu devo levar isso aqui como verdade? Aí fica na dúvida e fala assim, não, vou ver o que o William Bonner tá falando. Então, acabou que a mídia, a mídia de comunicação de massa ficou com crédito. E a internet com a capitalização. Fala, Tiago. Eu tenho uma coisa que você tem, até... Eu uso muitas vezes o release da imprensa, quando sai do jornal, para reforçar aquilo. Porque da credibilidade, você dizer, o jornal disse. Com certeza. O post meu tem muito menos peso do que eu falar. O jornal fez uma matéria falando isso sobre mim. Com certeza. Só faça o seguinte. Manda o release depois da sua publicação. A gente tem que pautar a imprensa, tá? Até porque, se for dar algum buchinho... Vocês têm blog? Não. É legal ter... Você manda muito o release? Não, não, a gente manda o dois, por isso que tem imprensa... É, não... Não flui, não tem muito fluxo, né? Eu tinha que olhar mais perto. Mas, assim, me parece que é o caso... Mais alguém aqui tem costume de mandar release, gente? Para a imprensa? Aí tem que ver se é um problema do, né? Da estratégia de comunicação. É, aqui na Câmara, a comunicação da Câmara, ela manda o que a gente está falando. Aham. Aham. Não, a comunicação da Câmara não vai substituir isso que a gente está falando. É melhor vocês terem... Assim, eu acho que aqui tem cento e... Tem quantos mil habitantes aqui? Cento e... Quanto? Cento e quarenta mil? Cento e sessenta mil? Então, quase duzentos mil pessoas. Eu acho legal... Todo gabinete tinha que ter um blog. Um blog. Por quê? Porque, até tecnicamente, você pautando a imprensa, mesmo que seja uma vez por mês, que seja, né? Vale a pena porque você acaba ranqueando o assunto do parlamentar. Porque, assim, você tem que ser ranqueado... O negócio do CEO, ele vale quando você é ranqueado pelo teu assunto. Não pelo nome do parlamentar. Pô, o nome é o nome. Aí a pessoa acha. Agora, e o que ajuda a ranquear por assunto? Você pautar a imprensa com o teu... Você postou antes, depois você manda pra imprensa aquilo ali. Ela vai pegar dali, vai gerar tráfego pro teu. Vai gerar tráfego, a pessoa vê na imprensa e aí quer saber mais alguma coisa e ela clica lá. Você tem que ter postado antes também, vai gerar tráfego pro teu negócio lá. Aí, né? Quando, por exemplo, você tem o assunto saúde mental, quando a pessoa botar no Google, aqui em Resente, qualquer coisa sobre saúde mental cai no teu blog, né? Dá pra trabalhar isso. Por isso que eu perguntei da frequência de matéria que sai individualmente de cada parlamentar. Se mesmo só uma vez por mês, a cada dois meses, acho que vale a pena ter um blog. É legal pra... Tá? Mas vamos falar sobre isso em outra oportunidade. Vamos lá. Vai se entender o geralzão aqui. E aí, gente, as atitudes, por última atitude. O que é atitude? Saca o cara, sei lá, indo pra algum lugar fazer um discurso e tal. Aí, no caminho, ele viu uma criança assim chorando e tal. Parou, olhou a criança, deu um beijinho nela e foi embora. Dependendo do público, cara, isso daí cria uma conexão gigantesca. Mano, a esquerda, né? Tendo o Lula como principal representante e, às vezes, muito professor desse tipo de coisa, a esquerda é excelente em criar reputação. Excelente, excelente. É impressionante. Eles sempre foram muito bons em fazer isso. Eles aprenderam isso há muito tempo já. É, não, sim. Mas, né? Minha mãe era peixe pequeno lá, mesmo no governo do Estado. A esquerda, cara, desde a década de 80, né? Eles aprenderam muita coisa na época do... Quando viraram oposição mesmo no regime militar. Cara, a esquerda tem uma discrepância de estratégia pra direita surreal por conta do período militar. Eles ficaram, eles tiveram 20 anos pra se organizar. Entendeu? Então, porra... Qualquer lado que você olha a esquerda, eles estão trabalhando pra passar mensagem. Eles são mestres em fazer isso, né? E o Lula é o principal. Ele é uma máquina ambulante de venda. Ele vende o tempo inteiro. Ele é uma máquina de campanha. O Lula não desce do palco nunca. O povo tá falando isso hoje. Ah, o Lula não desceu do palanque. Ele tá um pouco perdido, porque o negócio tá estranho. Tá confuso. O país tá confuso. Mas, antes desse período confuso, quem disse que o Lula desceu do palco nunca desceu do palanque? O Lula é uma máquina de campanha. Então, a parte política ficava pros outros fazerem. Ele é a máquina de campanha. Ele é a cara da eleição. Ele é muito bom nisso. É o melhor. Independente de qualquer coisa, assim, tirando a parte política, corrupção e tal, não tô nem falando disso. Falando tecnicamente de comunicação, ele é o melhor político que eu conheço de comunicação, tirando o Obama, né? Porra, vocês vão ver ali. O Obama... Os democratas também. Os democratas. Esquerda. A esquerda sempre teve a cultura de ser muito boa de venda, tá? Aí, a atitude. Vamos lá. Aí, você tem aqui algumas coisas incontroláveis. Ah, isso aqui também é importante, gente. Você tem algumas coisas incontroláveis do seu parlamentar, que ele tem que estar preparado pra passar. Tipo, por exemplo, interrupções, como você falou, né? Uma interrupção que o Lula sofreu. Eu te amo, eu te amo. Tem que saber lidar com interrupção. O Lula não é exemplo pra isso, porque ele é um mestre em fazer essas coisas, mas tem que ter cuidado. É. Imagina. Tem parlamentar inexperiente que não sabe lidar com interrupção. Putz, caba. Claro. Tem que saber lidar com interrupção. Estrutura local. Eu vou mostrar o exemplo do Obama depois. Isso daí tem que ser um combinado. Vocês vão entender melhor depois, mas isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui, se vocês pegarem o hábito de fazer isso com o parlamentar de vocês, tem que ser um combinado entre quem vai tirar as fotos no local. Quem é que sai com o parlamentar pra tirar foto? Que ajuda. Tiago. Tudo. Release foto pra porta. Tá. Normal. Mas é legal isso daí. O que que acontece? Se você criar o hábito, hein, Tiago? De chegar em quem tira foto, olhar o ambiente que a parlamentar vai estar, e de repente ela precisa passar uma imagem mais, sei lá, mais assim, despojada. Você cria a imagem na tua cabeça no ambiente que tá. E pede pra ela, no momento adequado, pra ela fazer uma foto ali. Talvez seja sentada, despretenciosa em algum lugar. Talvez amarrando o cadaço. Talvez chegando e arrumando alguma coisa no ambiente. Talvez olhando no horizonte de algum ambiente. Isso é um hábito que não é difícil. Tá. É só ter essa visão. Você chega na estrutura local sempre, mas antes da agenda, você tem que saber, essa agenda vai proporcionar que oportunidade de foto pra gerar a imagem que eu preciso. Entendeu? Vai ter uma agenda. Pum. Sei lá. Fala uma agenda aí que tem hoje aí, pessoal. Amanhã. Sei lá que vocês sabem. Tá na cabeça de vocês. Vai viajar pra onde? Pra onde? Pra Lerj. Vai pra Lerj. Então. Aí você tem que saber. Meu vereador vai na Lerj. Tô precisando trabalhar que componente eleitoral do meu vereador que vai na Lerj? Segmento? Será o segmento dele vai estar lá? Território não, porque é daqui. Ideologia? Será que não? Pá. Política, articulador, né? Tá ali. E, principalmente, perfil pessoal, que gera valores. Então, que agenda que eu vou fazer de imagem de perfil pessoal ali na Lerj? Aí você tem que já... Depois eu posso ver o caso específico, mas é por aí que pensa. Aí, você vai na... Pô, eu tenho que fazer uma imagem... Ele precisa passar uma imagem mais de sei lá o quê. Talvez ele nem precise, mas é legal que a gente de comunicação crie. Olha, eu quero criar a oportunidade... Eu quero ter a oportunidade de poder criar a imagem de mais... Não sei. Aí é de cada parlamentar. Mais calmo, mais nervoso, mais aguerrido, menos aguerrido, mais formal, menos formal. É isso? É por aí. O perfil pessoal dele tem que trabalhar. É mais formal? Você acha legal? Não, mas não é por causa do ambiente que você escolhe a imagem que você vai criar. Sim, vai ser um evento formal. Ok. Então, dentro de um evento formal, a gente tem que definir qual é a imagem que precisa criar. Você vai ter a oportunidade de criar dele. Qual é a imagem que ele está precisando passar? Ou que seria legal criar? Vocês vão entender isso na foto do Obama lá. Mas é por aí que pensa. Porque ali você vai ter na Lerj vários ambientes que vão te proporcionar oportunidade. Por exemplo, o plenário da Lerj, o público fica em cima. Aí, de repente, você está precisando passar uma imagem despreocupado com a população, de um cara que é mais, né? Que é paisão da população. Olha só, hein? Presta atenção nisso que eu estou falando, que é mega. Ó. Você precisa passar uma imagem que ele é preocupado com a população. Então, você vai na Lerj, você vê o ambiente, a população está ali em cima. O que você acha de, de repente, fazer uma foto de você debaixo e pegar ele lá em cima, conversando, não olhando para a câmera, não. Conversando meio, talvez, abraçado com alguém que está ali acompanhando o evento. Que imagem que vai gerar essa foto? Que imagem que vai gerar essa foto? Talvez ele esteja precisando gerar uma imagem de autoridade. Preciso de autoridade. Estão comigo, galera? Sim ou sim? Só para o cérebro acordar? Sim ou sim? Sim. Vai. Aí, vamos lá. Vamos supor que ele está precisando gerar uma imagem de autoridade. Dentro da Lerj, o ambiente vai proporcionar que oportunidade para fazer isso? Entendeu? Aí, de repente, sei lá, deixa eu pirar aqui. Eu não sei quem é o presidente agora da Câmara, depois que saiu o Psyani, não sei quem é agora. Não lembro. Bacelar. Bacelar, é. Aí, tem que ver. Partido, tem que ver, né, gente? Tem que ver todas essas questões. Mas, assim, de repente, você faz uma imagem que está gerando autoridade, né? Faz uma imagem dele quando se aproximar do púlpito principal, conversando com o presidente da casa. Entendeu? É por aí que a gente vai construindo. Tá? Eu vou falar mais sobre isso nas fotos do Obama. Estrutura local. Fala. Passa. Com certeza. Vou falar disso também. Com certeza. É um conjunto de tudo, tá? Mas isso aqui são as coisas mais urgentes, assim, né? Então, estrutura local. Interações. Interações. Tem que saber interagir também com o pessoal. As interações também criam imagem, tá? Passa imagem. O que a gente falou ali, né? Crianças, animais e tal. E com a narrativa adversária. Qual é a melhor resposta para um ataque? Depende. Depende. Hoje em dia, por exemplo, de novo, para o Bolsonaro, não é o silêncio. O pessoal ficou terrivelmente enlouquecido com o silêncio dele 40 dias, quase. Esse é um endoidor. Mas aí, traz para cá, né? Você tem que ver o... Em relação à interação com a narrativa. Como é... Porque tudo passa, né? Tudo passa imagem. Então, você tem que programar. Já tem que saber e combinar isso com o parlamentar. Quando você receber um ataque, qual é a postura que você tem que ter para passar a imagem que quem vai se interessar? Exatamente. Gente, é sempre pensando no público. Tá? Sempre pensando no público. Qual é a reação que o meu público quer que eu tenha? Tá? Depende da estratégia do que você quer passar para o seu público. Em tudo isso, inclusive em um ataque. Se ele é, sei lá, se ele é direita, extrema-direita, o que que um extrema-direita normalmente faz quando recebe um ataque? Devolve. Briga, né? Meu filho... Começa uma discussão. O que que é o galera que... Depende da imagem que você quer construir. Isso tem que ser intencional. Não pode ser passional. Muito erro do Bolsonaro. Como a gente estava falando, do Bolsonaro, né? O Bolsonaro era menos intencional e mais passional várias vezes, principalmente com a imprensa. É um erro. É um erro. Você tem que controlar a coisa. Tem que saber, ó. Quando eu receber um ataque... Isso tá dentro do gabinete. Tudo isso aí tem que ser estratetizado e planejado dentro do gabinete. Eu vou receber um ataque de fulano. Eu posso receber de fulano e ciclano. O ataque pode ser sobre A, B ou C. Como eu vou reagir em cada um? E qual é o norte pra você escolher? Como é que vai ser a reação? Sempre o... Hã? Fala alto. Não, sempre... O norte pra você escolher tem que ser sempre o... Público. Seu público de interesse. Teu público é que manda, gente. Sempre. Tá? Vamos lá. Primeiro desafio. É isso aí. Estabelecer todo aquele plano que a gente estava no outro slide. É estabelecer e depois fazer a manutenção nisso. Ok? Manter a congruência pra evitar a contradição. E ser flexível pra permitir adaptações. Esse é o caminho do meio, tá? A extrema-direita, eles não são flexíveis pra permitir adaptações. Muitas das vezes, né? O próprio que a gente estava falando ontem, o próprio Alckmin, eu achava que ele não foi flexível pra permitir adaptação. Mas, mesmo assim, né? Foi. Tem um limite de você... Quando você vai interagir, né? A gente sempre... Eu sempre trabalhei com isso há muito tempo. Ah, qual é o limite? Até onde eu posso catucar a pessoa? Até o limite de você chamar ele de criminoso. A partir dali, não tem volta. Teoricamente, não teria volta. Então, manter a congruência pra evitar a contradição, tá? E ser flexível pra permitir as adaptações. Então, isso é na questão da imagem. É um padrãozinho. Que não necessariamente tem que ser seguido. Absolutamente. Então, a base da construção, pessoal. As ações proativas, como eu estava falando. Vai ter uma agenda? Vai na alerje, né? Ver o espaço. A ação proativa. Dentro da agenda da alerje, qual é a imagem que eu preciso construir de? Talvez com o segmento, com o território, ideologicamente. A questão política e a questão do perfil pessoal. A ação proativa. Qual é a imagem que eu tenho que construir? Vocês vão com ele, sei lá, na alerje? Vocês vão descer na alerje com ele? Quem vai descer? Alguém vai descer lá? Então, ele vai descer com o parlamentar na alerje. Quem for com ele pra ajudar com foto e tal, tem que ir com o plano, uma agenda da comunicação já pronta pra fazer uma imagem. Que tá precisando. Aí a origem é o público. Tá? Aí como é que eu vou saber qual é a imagem que eu tenho que passar? Aí eu terei que fazer um diagnóstico mais individual. Mas a gente olha o que tá sendo respondido na rede social. Quais são as críticas. Tem que olhar a crítica. Tá? A crítica, ela mostra um norte pra gente. Ai, mas fulano de tal não faz nada. Ai, mas o fulano de tal então é muito agressivo. O fulano de tal é muito mole. Entendeu? Nas críticas você vai mais ou menos vendo o que o público tá falando. Tá? É um nortezinho de investigação. O ideal é fazer uma pesquisa sempre, né? O ideal é sempre fazer pesquisa, mas... Lembra? A política é a arte do possível. Então assim, mesmo pra analisar a crítica, é legal você ter uma amostragem um pouco a maior possível que você conseguir. Que aí você vai falar. Então, quando eu for na LERJ, eu tenho que melhorar a imagem de agressividade. Ou de passividade. Né? Então você vai saber. Aí você vai com uma agenda proativa pra LERJ. Tipo, tem que fazer essa imagem tal. Entendeu? Vocês vão ver como é que a imagem fala de mais, de mais. Bacelar. Exato. Exato. Quem manda é o público. Você tem que saber dosar. Foi o que eu botei ali, ó. Tem que saber dosar. Aí o que você vai fazer? Se o público não gostou do bacelar, você vai brigar com o bacelar? Não, né? Teoricamente, não. Pode ter até na estratégia, alguma vez, vamos, tem que brigar com o adversário. Mas isso é estratégia muito específica, né? Essa daí era a ordem do dia do Bolsonaro, sempre. Brigar com todo mundo. Ele abriu muita frente de briga. Muita frente. Isso foi um problemaço também. Então, tinha que ter escolhido melhor as batalhas. E quem você escolher como inimigo, você tem que destruir. Senão ele volta e te come, te engole. Então, gente, tem que ter muita estratégia. Isso é guerra. Se você escolher um inimigo que você vai passar do limite, você tem que acabar com ele. Senão ele vai te pegar. Isso é uma guerra. Entendeu? Ou não abre muita frente de guerra, ou escolha certas frentes que se você abrir. Por exemplo, o exemplo disso que eu estou falando foi o Bolsonaro com a Globo. Ele abriu essa frente de guerra, ele tinha que ter acabado, porque ele renovou a concessão da Globo. Não entendi. E no último debate ele estava falando que é um beijo no Lhambô, né? Isso é erro, estou falando sério, tecnicamente. E muitos especialistas falaram por que ele fez isso. Ou você não abre essa frente de guerra em 2019 com a Globo. Não abre, não briga com a Globo. Ou você vai brigar com a Globo e você acaba com a Globo. Senão você vai se arrebentar. Foi o que foi que aconteceu? Ele se arrebentou com a Globo. Eu acho que... Não brigue, exatamente. Não entra numa guerra que você não vai vencer. Foi o que o Bolsonaro fez. Não tinha intencionalidade, não foi intencional. Foi bagunçado, assim, o governo nessa questão. Principalmente na questão de comunicação e estratégia. Foi bagunçado. Olha o resultado que dá. E a gente pega isso e traz para a nossa proporcionalidade. É a mesma coisa devido às proporções. Se não tiver organização, dá ruim. Então, você tem as ações proativos e tem o plano de imagem. Aí, vamos lá, plano de imagem. Aí, eu vou passar para a segunda camada da cebola. Lembra? A primeira camada da cebola são aqueles tópicos de componente eleitoral. Segmento, ideologia, território, política e perfil pessoal. Aí, o segundo é esse aqui. Plano de imagem técnico. Eu vou deixar no técnico-executivo porque cabe. Olha só. Plano de imagem técnico. Seu parlamentar, ele é mais o quê? Ele é mais zelador. O que é um zelador? A cidade está um brinco. Está um brinco. Aí, ele zela pela cidade. Onde ele passa o território dele, está um brinco. Ele é zelador? Ou ele é missionário? O que é o... Isso é para ajudar vocês, tá, gente? Todos os perfis estão aqui? Não, mas esses são a maioria, tá? Normalmente, o parlamentar de vocês vai ter alguma coisa disso aqui. Então, ele é mais missionário ou ela é mais missionária? O que é missionário? Aquele que chega antes de todo mundo, vai embora depois de todo mundo. Passa aquela coisa até o próprio parlamentar e passa aquele negócio de é um sacrifício que eu estou fazendo na minha vida e tal, não sei o quê. É uma chamada, não sei o quê. É tipo assim, tá? É aquele parlamentar que tem isso de uma missão. Técnico. O melhor exemplo para entender é o Tarcísio. Ele é um técnico. É um engenheiro e tal. E tudo que fala, fala mais da parte de números e tal, de como é que vai fazer, como é que vai acontecer, tá? O populista é mais o... Não importa o dinheiro. O dinheiro a gente arruma depois. Tem que fazer, porque a população precisa é agora. Entendeu? É o populista. O realizador. O realizador é o cara da placa. Sai botando placa em todo lugar. Fiz a ponte, fiz não sei o quê, papai. É o cara da entrega, né? Realizador. Aquele que... Ele tem um perfil um pouco mais tubarão, sabe? Já vem falar o perfil tubarão. É um cara mais... Que chega, chegando. É um protagonista. Eu sou realizador. Vim para... Não, quero saber do resultado e tal. É realizador, tá? O perfil mais... O perfil mais do santo, talvez, né? Mas o que você acha? Vamos lá. Vamos tentar identificar nossos parlamentares aqui. O realizador. E o visionário. O visionário é aquele da... O cara da... Talvez o da... Que você vê que ele tem ideias. É a pessoa que tem projetos. É o sonhador. Aquele parlamentar sonhador, né? Que pensa numa resende para daqui a 50 anos e tal. Pô, mas isso aí não dá... Eu vou fazer uma obra de 50 anos. Como é que você vai se eleger? Não vai entregar a tempo, né? Não tem problema. Você bota as etapas do que você está preparando. Fui pesquisar. Como é que essa obra daqui a 50 anos vai mudar a resende? Como é que ela vai ser realizada? Tá lá. Documenta aquilo. Expõe, né? Então, você vai vindo para as etapas. Mas é para vocês entenderem a cabeça de cada parlamentar. Pode ser assim. Então, normalmente, gente... Normalmente, eles vão estar nessa formação de imagem mais aqui. Zelador, missionário, técnico, populista, realizador e visionário. Tá? Aí, olha só que interessante. Como que um... Como que um zelador... Ó, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Como é que vocês acham que um zelador... Essas aqui são as principais ações, né? Execução de política pública. O que vocês passam? Dia a dia aí. Eventos, inauguração, manutenção, gestão de crises e emergências, alagamentos e tal. Parte da legislação, de fazer as leis, de ver a questão de leis e as novas obras. Então, como que... Vamos lá. Exercício. Como que um perfil zelador... Quem já identificou o perfil do teu parlamentar aí, mais ou menos? Puxa mais para ali, mais para cá. É mais zelador? O que você acha? A senhora é mais o quê? Pode ser... Ela pode ter dois, assim, né? Ela tem... Ela tem um... 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 Técnico. No... No perfil dela. Mas, quando eu vou pegar a... Eu tenho a... A última... Eu tenho que levar um lado mais materno. Porque, tipo... É mais fácil você vender uma mãe do que vender... Tá. A mãe... A gente vai na terceira camada da cebola. Essa é a segunda. Que vão ser os arquétipos eleitorais. Aí entra a mãe. O... A daqui, então... Ela... A senhora é mais técnica, então. Desse daqui. Do que missionária. Talvez missionária, né? Que pega um pouquinho da mãe. Tá. 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 Então, só para ter uma noção. Vamos para o técnico. Como que um técnico... Ó. Como que um técnico, ele passaria a imagem numa inauguração? De alguma obra. Da cidade. É. Números, né? Como é que foi a trajetória em gráficos, né? Tipo uma coisa assim, né? Mas o resultado que isso vai trazer e tal, papapá. Aí, como é que uma... Um... Como é que um populista vai fazer algum material na mesma inauguração? Vai focar no povo. Não vai ter nenhum número. Zero número. E vai focar no povo. Vai fazer foto com a galera. Vai fazer vídeo com o pessoal e tal. Aquela coisa no meio da galera. O nego jogando ele pro alto. Tipo essa coisa. Ah... Como que um zelador, né? Passar aí. O que seria uma boa foto do zelador numa inauguração? Perfil de zeladoria. Exatamente. Eu vou dar exemplo da limpeza, né? Que é o que fica muito claro. Cara, você pega... Imagina, você posta no... 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 Cara na fita chorando assim. Allí... é minha missão de vida e tal. Entendeu? É tipo isso, gente? Ó... Essa é a segunda camada da cebola. Vocês já vão construindo. É assim que faz a coisa. Você tem os companheiros eleitorais. O que a gente precisa aqui nesses componentes eleitorais? Aí tem a segunda camada de cebola, que é mais ou menos isso aqui, plano de imagem técnico. Entendeu? O que eu preciso passar? O meu parlamentar é mais o quê? Vou fazer o seguinte agora, um minutinho para vocês fazerem um exercício, está com o papel e caneta aí? Exercício rápido, tá? O exercício é o seguinte, mediante essas duas camadas de cebola que a gente já viu, bota aí agora no papel e caneta, é um minuto, é muito rápido, é só para eu tomar um negócio ali. O que vocês, para a próxima semana, para a próxima semana, exercício agora é um minutinho, próxima semana, qual é, dos componentes eleitorais da primeira camada de cebola, que você precisa priorizar? Que você sente que o parlamentar precisa passar imagem? Mais territorial, mais segmento, mais ideologia, a questão política e o perfil pessoal. O perfil pessoal pode ser, sabe, sempre, você pode colocar, perfil pessoal, preciso de mais ou menos coisas, e nessa segunda camada, qual é o que você acha que você tem que trabalhar essa adequação da imagem técnica, nessa segunda camada, ele é mais, seu perfil pessoal é mais relador, é mais missionário, é mais técnico, entendeu? Bota ali, faz esse exercício rapidinho que eu já volto. Me conta aí, pessoal, estou curioso. Conta aí, Tiago, conta aí, conta aí. Conta aí. Eu vou variando de semana por semana. Por exemplo, semana que a gente tem um bebê, eu vou importando mais a imagem dela de proximidade com o pessoal. Certo. Aí, culturalmente, na semana que vem, eu trabalho um pouco mais do mesmo tempo. O trabalho dela, mas dia a dia, na cama. Eu vou trabalhando. Legal. De acordo com a agenda, eu vou variando as propostas. Deixa eu melhorar a minha pergunta para você, então. Qual é o perfil aqui que ela nunca transitaria, os perfis aqui, que você não pode deixar expor, porque senão pode dar, sei lá, não pode dar algum problema. Sim. Eu, tipo, eu me conheci zona perigo. Eu pergunto que a gente já trabalha em um cara do que a gente é de quatro contatos, e ela tem uma coisa bem longa de trabalho, e é do que você importar. E as pessoas vão se cansarem da imagem do político antigo. Então, eu sei que você não pode deixar o tempo, Por exemplo, a gente tem uma bandeira que tem as bandeiras que ela defende, que são bandeiras que normalmente tem o sentido de ar mais certinho. Então, a gente tem que fugir em algumas vezes dessa bandeira dela para modernizar o discurso dela. Então, a gente faz alguma indicação em alguns projetos em relação ao clima. Ela foge da bandeira dela, mas o revido do discurso dela é o que vem por aí. Sei. Aí, quando ela vai fazer o discurso, ela traz dados. Ela é mais técnica, como você falou. Ela é mais passional. Olha que interessante. Ela mais fala, normalmente a gente embata ela com informação, com dados. Mas o que é legal é o discurso dela, quando a gente participa aqui na organização. Ela conhece as pessoas lá. Quando é da educação, ela busca lembrar as pessoas do período que ela vai entrar na educação. Olha só que legal o que o Tiago está falando, gente. Vocês vão ver na terceira camada agora, tá? Da construção. Ah, o trabalho deles... Olha só, preste atenção, que isso é legal. Como eu falei, né? Você tem três camadas de cebola. A gente vai para a terceira agora, que é a que o Tiago já está falando. Eles estão trabalhando uma coisa que a gente chama mais de arquétipo. Então, está trabalhando mais a parte que é uma imagem mais arquetípica, mais geralzona, de uma pessoa que é mais mãezona. Tudo que o Tiago falou, eu acho que tem mais a ver com a primeira coisa que ele disse da Soraya. A gente está trabalhando mais a imagem mãe. Olha que legal. Então, está bem no arquétipo do paternalista e da mãe. Ok, é uma opção. Aí, vamos lá. Fala, meu bem. Uh-huh. Uh-huh. Gente, olha só. Isso aí é do ser humano, tá? Carência é do ser humano. Em todo lugar é assim, tá? Só para avisar para vocês, que não é só de resente. É, aí você consegue fazer isso em lugar de 100 mil ou poucos habitantes. É até um pouco arriscado fazer isso, mas lugares menores. Não vai ser imaginando, né? Lugares maiores. Mas, assim, vou te passar já. Eu estou querendo dizer o seguinte. Dentro das camadas de cebola, da escolha desse planejamento, vocês podem escolher um, ou dois, ou três. Vocês sabem. Pode escolher da... Ah, você pode olhar isso aqui, ó. Fala dado. Tá bom. Sei lá. Eu preciso trabalhar mais a... O que você passou no outro slide. Preciso trabalhar mais a imagem técnica. Não, desculpa. Mais o perfil pessoal. É a minha exigência principal agora. Que é o momento que a gente está. Que já não é o momento que o... Normalmente, quem é de primeiro mandato aí? Gabinete de primeiro mandato. Então, normalmente, o parlamentar de primeiro mandato, ele está cristalizando ainda uma imagem, né? Em relação a alguma coisa. É importante que ele... Você está indo? Tá bom. Que horas são aí, pessoal? Eu nunca consigo falar pouco. Eu achei que hoje fosse terminar antes. Ué, tchau. Minha mãe. Estou indo embora. Eu não sei nem onde ela está indo. Vai, ué. Não sei. Vai. Então, assim, o que eu estava falando. Você pode escolher, dependendo do momento... Eu quero que fique claro para vocês isso. Primeira camada de cebola. Componentes eleitorais. Aí, dependendo do momento, você escolhe aquele ali. Preciso trabalhar o meu segmento. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Esquece essa segunda camada de cebola. Técnico, populista, tá? Cai para dentro em trabalhar o segmento. Ou, então, a característica pessoal. Ou, então, o território. Ou, então, a ideologia. Esquece o resto. Ou, então, não, aquilo lá já está pacificado. Minha galera já conhece bem a questão do meu perfil pessoal. Como há quatro mandatos da Soré já, o pessoal já conhece o perfil pessoal dela. Então, assim, e talvez já tenha passado bastante imagem disso daqui. Então, agora ela está em outro momento. Então, tem que ver cada momento que cada parlamentar está. Então, de repente, ela está em outro momento agora, que é para cristalizar o arquétipo dela, uma coisa maior. Tá? Fala, se você quer falar. Não tem problema. Que é o ideal. A gente já está trabalhando nisso, porque eu quero essa semana. Por exemplo, essa semana, a gente... Até as indicações são feitas aqui. Normalmente, eu não sei que eu já entrego, a gente tem que, como eu falo, vários tipos de indicação. Algumas a gente vai escolhendo por semana. Algumas para variar, que a gente tem que fazer por semana. Na semana anterior, para atingir outros pontos, para reportar outras imagens, para aproveitar elementos que são os gatos da vida sul. Sim. Aí, gente, tem que fazer uma... Eu estou passando geral, porque eu não conheço as especificidades de cada gabinete. Por exemplo, provavelmente eu vou fazer a ajuda na comunicação de um gabinete aqui. Mistério. Aí, o que eu vou fazer? Eu não conheço nenhum dos 17 parlamentares. Eu vou ter que investigar para eu mesmo escolher qual vão ser as camadas. Fala, fala. Passada. O próximo. Perfeito. É, é isso que faz. Então, eu estou passando geralzão para vocês escolherem nessas camadas qual que vocês vão usar. Ah, preciso focar agora aqui. Então, o meu parlamentar, ele tem a oportunidade de passar a imagem de visionário. Ele não passa. Por quê? Porque a gente só faz aquelas fotinhas assim, ó. Entendeu? Cheguei, Giovana. Cheguei, 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 cheguei. Ah, a fotinha. A fotinha que não passa aqui. Cheguei, cheguei. Vem, pode vir, pode vir também. Vem, Giovana. Vem também, vem, vem. Aqui, a fotinha. O parlamentar foi visitar, não sei o que, não sei o que lá. Vinge que a moça, na primeira, vai tirar a foto. Vamos fazer uma pose de foto. Oi, Giovana. Oi, vai. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem. Gostei da senhora com a mão. Essa foto passa aqui em imagem, gente. Imaginada. Passa aqui em imagem de nada. A participação brilhante de vocês. Aplausos para a Giovana e para o nosso amigo. Cara, é o que mais tem nas redes sociais. É a fotinha assim, né? Com a mãozinha assim para baixo. Essa imagem não passa nada. É isso que eu estou falando. Então, vocês precisam identificar. Poxa, e o parlamentar, gente? Essas pessoas que se propõem a ser política, eles são interessantes. Todos eles são interessantes. Têm coisas para passar. Eles têm imagem para expor. Sabe, eles não sabem disso. A gente tem que explicar. Então, você que trabalha no gabinete, está tendo uma aula de comunicação aqui agora, tenta identificar, né? Só de ver... Antes de ontem, eu vim ver aqui a sessão deles. Então, eu fui olhando e tentando identificar. Olha que imagem interessante que esse cara tem. Olha que imagem interessante que essa hora tem. Olha que imagem interessante que tem. Então, assim, meio que... Olha, se eu trabalhasse para fulano, fulano, eu ia passar a imagem de... Pelo jeito que a pessoa anda, fala, se veste. Ou seja, mais ou menos, né? Vê o que imagem que poderia trabalhar disso daqui. Entendeu? E aí você vai, enfatiza. E vai trabalhar em cima da questão. Dúvidas aqui, pessoal? Deu para entender? Legal? O Tiago falou, né? Fala mais um aí, alguém. Fala do seu parlamentar, ele é mais o quê? Até agora o que a gente viu. Fala para mim. A moça que me trouxe o seu café. Como é que é seu nome? Fabíola. Obrigado pelo café, tá? Fala aí, fala aí. O seu parlamentar, ele parece mais o quê? Então, a gente está usando uma... A gente está usando aqui, mas a gente precisa trabalhar na questão do território. Territorial. E o nosso, ele é realizador e técnico. Por que você acha que ele é realizador e técnico? Explica aí. É legal ver como a pessoa enxerga. Ele entende de tudo o povo. Ele entende de obra. Ele realmente, ele entende. Ele é empresário, ele é empresa. Então, ele entende de obra. Ele entende de... Ele entende de obra. Ele entende de... Ele tem esse perfil de... Para frente, é o líder e tal. Não sei o que ele está... Mas é que se a gente precisa trabalhar e gozar... Essa questão também, né? De que fala? Ele fala... Ele é impulsivo. Exatamente. Tá. Mas e o público dele? Ele gosta disso? Tem reação? Como é que é? Gosto. Então. Então... Alguma coisa que saia um pouco dele. Aham. O primeiro que eu... Tá. Mas você acha que o público dele entende, tem esse entendimento que vocês têm dele, da imagem dele? Que ele é um cara que era engenheiro, trabalhava? Porque às vezes, se só faz aquela foto assim, não dá para saber. Por isso que a gente está buscando imagem. Entendeu? Está buscando imagem. Como é que é? O público dele precisa... Precisa ser... Por exemplo. Né? Ó. O que elas falaram? Elas fizeram uma descrição, uma descrição legal da pessoa. Aí o grande desafio, quando você entende qual é o perfil da pessoa, é passar isso para os outros, através das ferramentas que chamam de rede social. Rede social é a ferramenta para isso. Aí tem que passar. E como é que passa? Trabalhando a imagem. Como é que trabalha a imagem? Já definiram e agora tem que fazer foto e vídeo. Como é que vai trabalhar a imagem? E ele, no discurso, tem que ser coerente com as fotos e os vídeos que estão sendo feitos. Você vê como é um degrauzinho, né? Uma coisa vai levando a outra. Vamos lá. Aí a gente tem... Aí sim, chegamos na terceira camada. Que é já o nível que o Tiago está trabalhando com a Soraya. Que já está super justificado. Que é uma parlamentar já de quatro mandatos. Então, né? Olha, terceira camada. Primeira camada, qual é? Componentes eleitorais. Tá? Não esqueçam disso. Aí vocês podem buscar. Não tem regra, gente. Vocês vão buscar nessas camadas o que vocês acham que precisa trabalhar mais. Às vezes você pode desmesclar. Olha, eu quero trabalhar. Preciso trabalhar o territorial, que está fraco no meio parlamentar. Junto com o arquétipo, que eu vou apresentar agora. Entendeu? E pode escolher da segunda camada também. Junto com... Preciso trabalhar o territorial, com o arquétipo do herói, junto com o visionário. É só planejar. É só primeiro saber o que tem que fazer. E depois planejar, fazer as agendas proativas dentro das agendas que ele vai ter. E que ela vai ter. Entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui os arquétipos. Quem já ouviu falar em arquétipo eleitoral? Né? Normalmente são quatro. São esses quatro aqui. Tem o líder-herói. Exemplos. O que é o líder-herói? A Dilma foi interessante, porque ela mudou de arquétipo. E prova que dá para fazer e fazer bem. Então, a Dilma, no primeiro mandato, aquele negócio do coração valente, trabalhavam sempre as fotos mais antigas dela, mais jovens. E trabalhavam mais a cor verde, mais aquela coisa de a guerrida, da guerra e tal. Da Dilma guerreira, coração valente. Collor. Gente, líder-herói, o Collor dava entrevista correndo. Que homem viril, nossa. Oi, jornalista, tudo bem? Estou correndo. Vem comigo. Era assim, era aquela coisa de... Olha aqui a foto, né? Parece um homem de ferro. Você tem o... O Obama, ele transitou entre os dois, entre dois arquétipos. Eu vou mostrar qual. E, obviamente, o único arquétipo que o Bolsonaro... Ele tem se tenso pra caramba. É óbvio que é o herói, né? E veio como o herói. Exemplos. Aí, ó, o que o Thiago está trabalhando com a Soraya. A gente chama de líder paternalista, quando é mulher, obviamente, é a mãe. Aí você teve uma coisa interessante na Dilma, né? Que ela saiu do Coração Valente, por segundo mandato, trabalhou a imagem da mãe. Inclusive, o Lula trabalhou muito essa venda dela com a mãe do PAC. Assim como vocês fizeram o slogan, né? Então, a mãe do PAC. E aí, obviamente, foi toda uma transformação feita. A roupa, né? Já não tinha mais o verde. Você tinha uma roupa mais, um cabelo mais senhora. Tanto que ela fez até o desfile de posse com a neta dela, né? A criança e tal. Então, um negócio de mãe, fotos trabalhadas com o bebê, né? Até a roupa, tudo. Totalmente. Mais senhora para dar para esse negócio de mãe. Olha como... Ah. Qual era a intenção? A mãe, né? Aham. Legal. Sim. É, é porque isso que o Tiago falou aí é importante. Já passar o que ela é de verdade. Porque tem muitas das vezes, gente, quando vai a foto para o Facebook, não passa o que a pessoa é. Por isso que eu perguntei para vocês. O público está entendendo que ele era engenheiro e tal, não sei o quê. Como é que vai passar isso para o público que ele não tem contato físico? É com a foto dele com o chapéu de engenheiro. É ele, sabe, com o diploma, talvez, mostrando alguma oportunidade. Porque a maioria das fotos que são feitas em gabinete é a foto que a gente reproduziu aqui. Isso não passa as coisas, entendeu? Aí é essa construção que o Tiago fez. Olha como é que funciona, gente. É uma foto. Às vezes é uma imagem. Romário. Os eleitores são eleitores de uma coisa só, gente. A maioria. Romário. Exemplo do Romário, para ver esse negócio de exemplo de uma coisa só. Romário, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Um grande atleta, um ídolo do esporte e tal. Só que teve uma época que a galera começou a pensar assim, tá bom, Romário, todo mundo te ama e tal. Sabe, você é um topzão. O atleta foi, porra, um dos mais difíceis do mundo. O que o Romário fez de difícil? Vocês sabem o que o Romário fez? O que o Romário fez de mais difícil do mundo? O Romário declarou assim, falou assim, para a imprensa, para todo mundo que quiser escutar. Ele falou, pode me chamar, porque o Ricardo Teixeira, na época, não queria convocar o Romário. Então, ele estava numa briga com o presidente da CBF naquela época. Aí ele falou assim, manda o Ricardo Teixeira me chamar. Pode me chamar, porque eu vou ganhar a Copa. E se eu não ganhar, pode botar a culpa em mim. É maluco fazer um negócio desse. Ele deu a win na carreira dele. Se ele não ganhasse a Copa, ele ia acabar. Ganhou a Copa, ele virou o Romário. Uma lenda. Então, assim, mesmo com tudo isso, chegou uma hora que o pessoal falou assim, Tá bom, Romário. A gente gosta muito de você, mas justifica você na política agora. Aí, o que bastava, às vezes? Bastou para muita gente uma imagem que o Romário estava brigando pelo direito das pessoas com deficiência, por causa da Isis, da filhinha dele. Aí, essas pessoas, durante muito tempo, olharam aquilo e falaram, Ah, tá bom, Romário, tá justificado, beleza. Vamos para o próximo. E ele teve uma vida mais longa na política. Até recentemente, muitos bolsonaristas, que ele estava no pé, ele estava no direito, Falei, e agora, Romário, qual lado você vai estar? Como é que vai ser esse negócio? Você está com o Bolsonaro ou não está? Então, às vezes é uma imagem, gente. E a rede social do Romário só tem ele jogando bola. Aí você vê uma... De repente, assim, vem uma foto, pum, ele lá, política. Às vezes é uma coisa só. Olha que imagem forte. Da Dilma. Então, já serviu para trabalhar. Por isso que eu falo. Se vocês fizerem esse exercício de sincronizar com o parlamentar, combinar, tirar as fotos, fazer as poses e tal, gente, vocês vão ver como o engajamento vai crescer. Você vai ver como a imagem vai pegar. Porque não é difícil fazer. Só tem que saber que tem que fazer e treinar para fazer. Às vezes vocês vão ter dificuldade, a foto vai ficar ruim. Então, uma hora sai uma imagem legal, numa agenda. Líder charme. Aí você tem os exemplos, o Kennedy, o Macron. Não necessariamente tem que ser bonito para ser líder charme. Não é isso. É a postura. E você tem um negócio de perfil de pessoas que eu acho legal. Eu acho legal, assim, que tem vários de perfis de pessoas. Só que tem um que eu gosto, que ele divide as pessoas em quatro personalidades principais. Você tem duas mais ativas e duas mais passivas. Vocês, assessores, precisam entender qual é o teu parlamentar. Onde que ele está? Porque isso faz diferença no arquétipo. Normalmente, os dois perfis mais ativos, eles tenderão a ser mais líder heroico e o charme. As pessoas com perfil mais passivo, eles tendem a ser mais paternalistas e mães. E o de massa. Que, obviamente, o exemplo, Lula, Mujica, o homem das massas e tal. Isso não é uma regra. O Lula tem o perfil de dominante. Obviamente, ele é o dominante. Calma, não se atenham a essas nomenclaturas. Mas, assim, o dominante, normalmente, seria herói ou visionário. Só que, tudo bem, ele é dominante, mas, pelas circunstâncias, ele está nas massas, que seria um perfil mais passivo. Mas não tem problema. Não se atenham a isso agora. Entendam isso. O seu parlamentar, ele é mais aquele tubarãozão? Soraya é mais o quê? O que você sente da Soraya? Ela é mais passiva ou mais ativa? Ela briga com vocês? Ela é aquela pessoa que... Ela é ativa. Ela pisa e sai trovão e tal? O Sandro é dominante, certeza. O Sandro, só de olhar a postura dele... Todo mundo conhece. Entendeu? É, é aquele que, sabe? É, então, o dominante, o ativo... Tubarãozão, não é? É, o perfil, na verdade, o perfil de quem quer se candidatar a passar pelo escrutínio público, normalmente, eles são dominantes, são todos tubarões. Só que, dentro do aquário, você tem mais tubarões e menos tubarões. Entendeu? Mas são todos tubarões para começar a conversa. Então, vamos lá. E você tem a possibilidade da questão da troca da imagem. Qualquer um pode fazer isso. Exemplo, a Dilma e o próprio Lula. Olha só, a imagem. Isso aqui foi muito interessante, cara. Olha que mudança que o Duda Mendonça fez. Quem conhece o Duda Mendonça aqui? Já ouviu falar. O Duda Mendonça foi, durante muito tempo, a maior referência de comunicação política por conta disso aqui que ele fez. Olha só que incrível. Desde a década de... início de 80, o Lula não tinha, quantitativamente, o número de pessoas para se eleger presidente por conta da ala mais moderada e liberal. e essa... Olha a imagem. Os moderados e liberais que precisavam, para você chegar a 60 milhões de votos, que é mais ou menos a média de presidencial, ele não tinha o voto dessa galera. Então, a transformação. Na época lá, quando ele ganhou, em 2002, o grande lance era você ganhar a confiança da parcela quantitativa de pessoas que ele não tinha, que estavam na ala dos moderados e liberais. Então, a imagem, ela é a primeira nesse esforço. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é mudar a imagem. Então, por exemplo, eu tirei... Eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. A minha imagem está diferente agora. Agora, por quê? É, está diferente. Eu estou mais despojado. Isso aí, não precisava falar. Vocês já viram e de maneira inconsciente já pegaram. Eu gosto de passar essa imagem. Darlan briga comigo. Fica de beleza e tal. Darlan, deixa de ser chato. Me deixa ficar, às vezes, mais despojado. Então, assim, entendeu? A roupa faz uma mega diferença. Mas não é só a roupa. Você teve a carta aos brasileiros, você teve ali um compromisso de que ele ia controlar a inflação, não ia subir taxa de juros e tal. Tinha tudo aquilo. Então, é super interessante. E aí, aconteceu. A mágica aconteceu. A mágica aconteceu. Traz isso para o universo de vocês. É a foto, gente. Aquela programação toda. As três camadas de cebola que a gente falou. Escolhe ali o que vocês acham que precisa trabalhar mais e corre atrás da imagem. Com a Dilma foi a mesma coisa. foi bem interessante da primeira. Coração Valente, roupa vermelha, com menos detalhes. Atrás dela sempre estava aquela foto dela mais jovem. E, olha só, é outra pessoa. Ela saiu do herói para o arquétipo da mãe. Posse dela estava até, inclusive, com a filha e com o neto. É muito top. É como se fosse o Lula contando a história, deixando o Brasil para ela. Tudo que ele mais da boca é a discussão, vai estudar, vai ir para ela. Então, para mim, a conflitação vai ser feito. Sim, como eu falei antes, a esquerda é mestre em... Esse vídeo foi muito caro, Thiago. Nossa, eu fiquei sabendo. Todo mundo ficou doido com esse vídeo. Falei, cara, puta merda, que vídeo é esse? Esse vídeo foi feito nos Estados Unidos, assim, em uma mega produção hollywoodiana. Esse vídeo foi... Foi um pedaço inteiro que dá o Debrecht só para aquele vídeo ali. Mas valeu o investimento. Pô, vale, cara. A imagem, gente, é tudo, mano. A imagem é tudo. Sabe, eu vou... Deixa para lá. Eu ia falar um negócio aqui, mas a imagem realmente é tudo. Aí, o que acontece? Vamos lá. Dica, né? De arquétipos e imagem técnica. Isso é para vocês encaixarem já no parlamentar de vocês. Porque foi o que eu falei. Normalmente, para vocês encaixarem as duas camadas de cebola, normalmente, é mais ou menos que um padrão, quem tenha o perfil mais dominante, como eu estava falando, ele tende a ser mais herói e charme no arquétipo. E o herói e charme tendem a ser mais visionário, realizador e técnico. Já facilita para vocês tentarem entender qual é. O meu parlamentar está onde aqui? Porque facilita para vocês entenderem o que vocês precisam trabalhar no dia a dia. Eu disse que isso aqui está mastigado, gente. Está mastigado. Vocês estão entendendo? Fala a verdade para mim. Estão entendendo? Está mastigadíssimo. Então, aqui, arquétipos. O paternalista das massas, que normalmente é mais passivo, é um tubarão mais passivo, todos são tubarões, ele, na camada de cebola técnica, costuma ser mais populista, missionário e zelador. E não coincidentemente, essa galera aqui costuma ser mais de esquerda e essa galera aqui costuma ser mais de direita. Quando a gente entende a parada, fica fácil de organizar, de secar, entendeu? Então, pelo partido que o seu parlamentar está, você já consegue, mais ou menos, ver onde ele está e o que você tem que trabalhar. Claro que tem exceções, mas de via de regra, que é o exercício máximo do marketing, a gente controlar as coisas, o doido do controle, é isso aqui, mais ou menos, o que acontece. Entendeu? Para ficar fácil, vocês acharem o parlamentar de vocês aqui. Aí, como construir na prática? O que eu estava falando, são as imagens técnicas, perfil pessoal, tem que ter meta para as circunstâncias, que é o que eu estava falando para vocês. Vocês vão fazer uma agenda com o parlamentar, igual o povo vai na alerje. Tem que ter uma meta para essa circunstância. Já sei qual é o perfil do meu parlamentar, então, eu preciso fazer a imagem tal, a meta para a circunstância. Imagem arquetípica, escolha, tem que escolher uma forte, que combine com o técnico, como está aqui. Entendeu? Qual é o arquétipo aí do... O Tiago já falou que é da Soraya. Qual é o arquétipo de vocês aí que combina com a imagem técnica dos outros parlamentares de vocês? Fala aí, Giovanna. Ele é o quê? Realizador. Então, ele é mais... E ele tem essa áurea de charme, é Sandro, não é o nome dele? Ele tem uma áurea de charme. Ele tem mais áurea de charme do que a do herói. Sabe por quê? Porque eu identifiquei em pouco tempo. Sabe por quê? Do sorriso. Ele tem uma áurea de dono, do pedaço, que é o herói e o charme são donos do pedaço, são protagonistas. A diferença é que o herói sorri menos e o charme sorri mais, mesmo sendo dono do pedaço. Entendeu? Então, é assim. Aí, é. Tá, eu já falei isso aqui. Busca a imagem, os arquétipos. Gestos, expressões, roupa, como a gente estava falando da roupa, super importante. E um ato natural do arquétipo. É isso aí, é o que eu estava falando. Esses slides eu já falei para vocês já. É você entender a agenda, entender a necessidade dentro das camadas e buscar a imagem. gestos, expressões e roupa precisam ser levados em consideração. Sempre. Tá? Vamos lá. Cara, agora aqui todo mundo pira. Vamos para o Obama? Vamos para o Obama? Obama fez, eu acho que, a melhor, sabe, campanha de imagem da história da política. Isso é muito top. Ah, mas dado, eu não tenho fotógrafo do Obama. Não precisa ter. Para vocês entenderem a lógica e dar para você reproduzir isso devido às proporções. Então, vamos lá. Olha que legal. Dia a dia. Vamos começar pelas circunstâncias. Dia a dia. Dia a dia no gabinete e tal. Olha só como é que tira a foto. Olha que homem interessante brincando com a criança. Fotógrafo está ali de longe. Tum, pegou. Olha a importância de explorar o ambiente. O cara sabe onde se posicionar. Tem que haver um combinado entre o parlamentar e vocês, que vai estar com a câmera na mão. Então, olha que legal. Tum, pegou a foto dele brincando com a criança. Olha que homem humilde, gente. Chegando no gabinete e ele ali cumprimentando o cara que está limpando lá o chão. Olha como essas imagens falam para caramba. Que homem humilde. Olha que homem espetacular, cara. O cara do povo, né? Como ele fala com ele com... Foi sem querer essa imagem? Claro que não. Tudo. Isso é intencionalíssimo. Olha isso. Gente, que imagem que passa isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. O líder do mundo livre deitado no chão da Casa Branca. Eu fico maluco quando eu vejo isso. Deitado. Que outro presidente americano vocês viram deitado no chão da Casa Branca, gente? Com a criança, brincando com a criança. Aí você está ali também. Ele, olha, estou ali numa ala da Casa Branca testando um óculos. O que é legal nessa imagem aqui? A funcionária está ali. Ele é o Obama, o presidente dos Estados Unidos. O pessoal não está nem aí. A mulher não está nem aí para ele. Olhou assim, está trabalhando e o cara está ali na sala. Que imagem que passa, né? Que acessível. Nossa, que homem acessível, né? Que legal. Olha aqui, chegando em algum evento e o pessoal ali, antes da foto, ele arrumando a gravata do cara. Arrumando a gravata do parlamentar. Mas ele é o presidente, ele não tinha que estar sendo paparicado. Não, ele que paparia com os outros. Ele é humilde. Olha que imagem. Olha. Olha essa daqui, que maravilha. Reunião na Casa Branca, cara. podem estar decidindo o destino do mundo ali. Ele está matando a mocha com o jornal. Ah, meu Deus, que espirituoso. Que maravilhoso. Ah, que homem maravilhoso. Essa daqui, correndo lá com as crianças, no corredor, brincando com o filho de um parlamentar. Ele é um homem-aranha e foi pego pela teia. Oh, meu Deus, como ele brinca com as crianças, né? Não, mas olha só, que homem. Que homem. Por que ele é o cara? Por quê? Todos eles de terno estão esperando alguma coisa, o ambiente está frio. Ele foi o único cavaleiro de tirar o negócio e aquecer a Michelle. Porra. Esse é o cara, né? Tem, porra. Estratégia. Estratégia. Qual é o diferencial dessa foto aqui, pessoal? Um dia de trabalho comum, entardecendo ali, né? No outono, no Washington DC. Qual é a imagem ali? Qual é o diferencial ali? Não. Também, mas a maior coisa que está passando ali. A roupa. Cadê a gravata? Despojado. No salão do Oval. Salão Oval, galera. Ali acontece o que vai decidir o mundo. Ali no Kremlin. A única foto olhando para a câmera. Fazendo careta. A única foto que eu tenho olhando para a câmera está fazendo careta. Aqui, brincando com um amigo parlamentar e tal. O cara está se desalizando ali. Olha como é que o homem é engraçadinho. Engraçadinho ele, né? E tal. Olha lá. Isso aqui tudo é no dia a dia. Adversidade. Olha só que interessante. Adversidade. Olha a roupa. Olha como ele se isola. A foto está sozinha. está isolado. Está isolado. Olha. Adversidade. Sofrendo sozinho. Tá? Adversidade. A roupa, ele valorizando o ambiente e tal. Adversidade. Isso aqui é em Pia Harbour. Um evento lá com o embaixador chinês. Olha o detalhe dessa foto de adversidade. Quem saca aqui qual é o detalhe dessa foto de um funeral de um militar lá americano? O que está de especial nessa foto aí? Onde está o Wally? Exatamente. Exatamente. É o detalhe. Num momento de dor, né? Um soldado americano extremamente valorizado. Ele está com um gesto extremamente feminino. Ele dando a mão para a Hillary. Olha que coisa linda. Que imagem, né? Num momento até formal de adversidade, ele quebra um pouquinho o protocolo, dá a mão para... Isso é uma imagem que... Gente, agora vem. Agora fala para mim. É difícil fazer, pegar a ideia e tentar fazer algo parecido? Você tem que estar no lugar certo, saber onde é o lugar certo. Saber qual é a imagem que tem que ser passada. Entendeu? Vamos lá. A diversidade ainda. Estou destruído aqui. Tem muito, né, gente? Brasil inteiro, né? Chuva, enchente e tal. Abração na pessoa e tal. Isso aqui foi na captura do Bin Laden. Qual é a diferença da foto do Obama ali para todo o resto? O que vocês me dizem? Ele não está na cadeira principal, exatamente. Tem mais uma coisa também. Ele está sem gravata. Ele está com um casaco de guerra, né? É o casaco de sala de crise. Sentado abaixo do cara que está na cadeira principal. Olha a foto. Aquela fotinha ali era assim, ó. Olha lá. Que coisa linda. Antes ou depois. Olha que coisa, que leveza, que alegria de ser presidente dos Estados Unidos. Está fácil para ele, né? Com pessoas, faz uma pose. Combina com parlamentar, gente. Ah, mas parlamentar é tímido. Foge, parlamentar, foge. Soraya. Entendeu? Combina. Faz uma pose com as pessoas, faz uma brincadeira, uma graça. Pelo amor de Deus, são pessoas públicas, são artistas praticamente. Ó, ó, com pessoas. Olha que maravilha. Essa foto aqui, cara, ia ser a foto mais chata da face da terra. O presidente com um monte de funcionários de um restaurante olhando todo mundo para a câmera. Olha a hora que o fotógrafo pegou a foto. Ele pulando o balcão para ir ali fazer a foto. Aí, a foto, tudo bem? Tudo ótimo. Aí, a foto que foi feita, não usa, usa essa. Que é a foto legal. Olha o que que passa isso daí. Olha a energia. O cara tem, não está velho não. Está velho não. É, garoto novo, vovô garoto. Ali, pulando o negócio, entendeu? Foto com pessoas também. Todo mundo de costas. Imagina, é claro que fizeram aquela foto chata, formal, né? Mas olha que imagem legal. Estão ali, parece que são rabinos, né? Sei lá, estão no momento ali meio que espirituoso, assim, olhando para o alto e tal. Exatamente. 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 Essa foto aqui é meio difícil, né? De reproduzir e tal. Mas aquela dali, cara, tem que pegar a ideia da parada. Então, olha, gente, eu vou dar uma dica aqui de ouro para vocês. A foto que vai ser a foto é aquela em momentos antes ou depois da foto posada. Entendeu? E quando vocês pegarem a habilidade de usar o ambiente para fazer imagem, isso aí, vocês vão dominar isso aqui. Entendeu? Olha aqui, com pessoas. A foto que valeu não é a foto posada com o cara. É o cara, pegou o cara fazendo chifrinho no presidente dos Estados Unidos. Olha que coisa maravilhosa. Olha essa daqui, gente, no Salão da Casa Branca, um monte de homem de terno em volta dele pedindo resposta ali para mudar o rumo do planeta, a Terra. Ele está com o pé na mesa. Está fácil ser presidente. Para mim, isso é mole. Entendeu? Aí, ó. Pé na mesa, mais uma vez. Você acha que isso aí é sem querer, gente? Ah, o fotógrafo pegou o Obama com o pé na mesa. Isso é extremamente intencional. Eu vou explicar por quê. Ó, brincando, pé na mesa. Ó, uso do ambiente. Uso do ambiente. Já no ambiente informal, uso do ambiente. Você foi num submarino, ou sei lá, isso é como uma coisa da indústria naval, né? Sentou numa cadeira, apontando para fora, tal, pum, foto. Um ambiente informal, ele está com a roupa mais informal. Ó, uso do ambiente no informal. O palco, ele foi pegar, não sei se é receber a Michelle ali para descer, foto. O que está mostrando isso? Interesse. Está mostrando que é um cara, né, educado, um gentleman, para descer na mulher do palco. Né? Gentleman. Informal ainda. O informal, quando vocês forem para um ambiente mais informal, sempre tem o uso do espaço. Formal também. Às vezes é mais difícil você usar o espaço num ambiente fechado, quadrado, mas às vezes dá. Né? Você tem que ir já para a agenda pensando que imagem que eu preciso fazer. Porque é a imagem que eu preciso passar. De quê? Aí você vai escolher dos arquétipos, da imagem técnica, tudo aquilo que a gente falou, dos componentes eleitorais, entendeu? Aí no ambiente você vai buscar a imagem. Uma festa na Casa Branca, ele pegou o microfone, foi fazer uma graça. Com pessoas, né? Com pessoas muita pouca pose. É mais momentos, tá? Ó, informal. Mesa com ele rezando. O que que passa isso aqui? Ó, um homem cristão dando carona no guarda-chuva dele para mulheres. Entendeu? Tudo isso é reproduzível, gente. Gente, isso é reproduzível ou não? Fala a verdade. Eu sei que vocês conseguem. Formal. Né? Isso aqui é um ícone, né? Chefe de executivo fazer foto na chuva é religioso, tem que fazer. Foto na chuva é foto com criança, tem que fazer. Foto na chuva. Não saio daqui, eu sou heróico. Tô chovendo, problema da chuva. Sou forte, caramba. Sou presidente dos Estados Unidos, a chuva aqui, mano, é chuva. Entendeu? Ó. Olha que detalhezinho. Aí a roupa já no formal, a roupa já indica uma formalidade, só que olha o detalhe que legal nessa outra foto do formal. Sempre ali valorizando a Michele, como a amiga falou ali. Entendeu? Foto das mulheres ali, eterno. Né? Formal ainda, ó, quando é o lance da chuva, fazendo alguma graça, depende se o seu parlamentar for engraçadinho, isso é ótimo. Às vezes para o público, é ótimo para quem? Depende, né? Falei um erro aqui, isso é ótimo. Não sei se é bom ou se é ruim. Depende do público, né? O público se vê nele, fazer uma piadinha e tal, ser mais engraçadinho, ou é mais reto, direto e reto ao ponto? Depende do teu público, tá? Ah, onde é que eu vejo isso? A resposta do público, muitas das vezes, está até no parlamentar, viu? Porque o parlamentar costuma ser o reflexo do público, tá? Tem que tirar limpo isso com pesquisa. Olha só. Vamos lá, o que o Obama está fazendo, gente? É análise da imagem do Obama. Por que que ele decidiu passar esse tipo de foto? Por que que ele decidiu ser o primeiro presidente a tirar uma foto deitada no chão do salão oval? Por que ele decidiu isso? Na minha leitura, ele foi o primeiro presidente negro, né? Americano. Isso tem um peso para eles muito maior do que a gente possa imaginar. A gente não entende essa parada. A gente acha que racismo aqui é que nem nos Estados Unidos. Não é. São coisas diferentes. O racismo para lá é muito mais pesado, tem um peso muito maior. Então, essa questão ficaria uma cobrança muito grande em cima do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. O que que ele decidiu de imagem com a equipe? Passar leveza. Então, você vê que todas as fotos parece que está fácil demais ser presidente dos Estados Unidos. Eu tenho o pé em cima da mesa. Hã? É, gente como a gente, próximo do povo, simples, pé em cima da mesa, deitado no chão da Casa Branca. Ó, está mole para mim. Eu faço isso com o pé nas costas. Foi a decisão de passar de imagem. Deu para entender com esse exemplo do Obama o que vocês podem reproduzir mediante a necessidade da imagem que vocês precisam construir no parlamentar de vocês? Entendeu? É uma decisão. Então, antes dele ir para o mandato, ele ganhou. Beleza, qual é a imagem que eu vou passar agora? Fez a reunião com o povo da comunicação dele lá. Vamos passar uma imagem mediante ao teu perfil, porque o perfil dele é visionário. Ele tem um perfil, tem um negócio de visionário e com herói. Tá, já identifiquei. Você é visionário com herói, mas vamos passar aqui a imagem. Vamos passar a imagem, cara, que está fácil para mim estar aqui, que eu sou o cara. Beleza. Então, o que tem que fazer? Bota o pé na mesa. Vai para a reunião sem gravata. Entendeu? Fica na tua mesa lá com a camisa assim como eu estou. Está fácil. Entendeu? Então, são decisões que tem que tomar e fazer as fotos, gente. Ó, vamos lá. Imagem sempre passando mensagem. Ah, sim. Isso aqui é o ideal. As imagens sempre passando mensagem. Aí, o que eu mais vejo no feed pelo Brasil inteiro de parlamentar? Assim, a fotinha. Está passando que imagem? Está passando nada. Gestos e ações. Por isso que a foto mais importante é antes e depois da fotinha posada. A maldita foto posada. Faz a maldita foto posada, mas tenta buscar uma outra imagem entre. Tá? Ações buscando criar percepção escolhida previamente. É o que eu estou falando. Escolhida previamente. O que eu vou fazer para passar a formalidade? Eu vou me vestir tal lugar, eu vou me sentar de tal jeito. Entendeu? O que eu vou fazer para passar que está fácil? Tem que escolher previamente. Vou na agenda da alergia. Você tem que chegar com uma agenda pronta já e correr atrás só de ticar assim. Fiz a foto, fiz o vídeo, fiz a imagem tal, fiz a imagem 1, fiz a imagem 2. Só ticando. Tem que chegar lá já sabendo tudo o que vai fazer. E isso tem que ser toda a agenda. Oi? Antes do evento, o texto para a montagem já está próximo. Eu estou adaptando ele ao decorrer do evento. Eu espero acontecer para que eu imagino o evento terminado. E eu vou planejando isso, por exemplo, até na hora que a gente produz os vídeos. Tipo, a gente sabe qual o vídeo que eu quero no final. Eu vou gravando aleatoriamente para depois ter que fazer uma edição ou outra para a montagem ou seja, eu sei o que eu quero. É isso aí. Isso é analisar previamente. Fazer isso com tudo, com texto, com vídeo, com imagem. É já mais ou menos isso que o Tiago faz. Entendeu? Trazer a coisa já previamente escolhida. senão vai chegar lá só e fazer a foto posada, porque não tem nenhuma antecipação. Escolheu nada previamente. Aí do Obama, o que ele queria passar? Simplicidade, autenticidade, família, sempre segurando a mão da Michelle, segurança de estar no cargo. É isso que ele tem que escolher. O que o meu parlamentar tem que passar? É segurança, é simplicidade, é família, entendeu? É isso aqui. por isso que eu falei para vocês antes as camadas de cebola para que vocês pudessem escolher isso aqui. O que eu tenho que passar quando eu sair? Através de foto e vídeo e texto também, importante. O arquétipo dele, herói mais charme, a predominância. E a imagem técnica dele, ele é mais daquele visionário. Parece que o Obama está sempre ali meio que flutuando em cima das coisas. Ele está visionário. O cara que está muito fácil a coisa é porque ele é mais sonhador, visionário. A construção estratégica tem que definir qual é a imagem técnica, a percepção gerais de valores e características, os principais arquétipos. É isso que a gente estava falando, gente. Esse daqui de baixo é tudo o que a gente já falou. Escolher antes para chegar lá previamente já feito, igual o Tiago faz. Isso aqui é bom. Gente, está acabando já. Vem comigo. Olha só. Isso aqui também é uma parada que eu dissequei para facilitar vocês. nas circunstâncias, ok? Circunstâncias. Eu separei em dia a dia, formal, informal, adversidade, lembra? Vamos separar mais ou menos assim, as circunstâncias que vocês vão passar normais. Então, o herói e o charme, como é aquele dominante mais ativo, ele tem a tendência de protagonismo. Ele é o foco, assim como Obama era. O foco é no Obama. ele é mais protagonista. Então, no dia a dia, o que você tem que fazer como protagonista? Valorizar pessoas menores. Lembra ele cumprimentando o lixeiro e tal, né? Legal, que o cara, quando o cara é muito Sandro, assim tipo, é mais protagonista e tal, que é um perfil mega normal na política, é mais o, né, o grande chefão, tem esse perfil de grande chefão, ele tem que suavizar isso um pouco. É bom que suavize. Então, no dia a dia, valorizar pessoas menores. A roupa, sempre no conforto, um pouquinho, um grauzinho abaixo do normal. É legal, é o que o Obama fazia, sempre. E jogar para fora no dia a dia a criança interior. Essa questão da leveza, da segurança, de bem com a vida, está tudo fácil. Tu lembra ele lá naquela foto ali com o óculos de realidade virtual e tal? É isso aí, a criança interior. Correndo com as crianças no corredor, brincando com crianças, com a criança no chão, do celular oval, entendeu? Então, o dia a dia, o protagonista, mais ou menos isso daí. Local formal. No formal, você escolher sempre um local de destaque, o protagonista, escolher um local de destaque, a autoridade, fazer foto no púlpito, por exemplo. A roupa no formal. Formal. Se tiver família, tiver amigos e tal, um esforço de valorizar isso, como o Obama sempre faz, no formal. e no formal, se tiver oportunidade, é aquela questão do sacrifício. Qual era a foto do Obama que parecia um sacrifício? Ele na chuva, no ambiente formal, no guarda-chuva e tal, na chuva, entendeu? Isso aqui é meio que uma colinha para vocês. No informal, o protagonista, o herói charme, no informal. No informal, gentileza, está sempre servindo alguém. Lembra? O Obama tinha várias fotos que ele estava sempre servindo os amigos, estava arrumando a gravata do cara e tal. Então, o protagonista passou a avisar, sou o grande chefão, passou a avisar. Gentileza. A roupa diferente. No informal, ele estava sempre com uma roupa abaixo também. Local inusitado. É o que eu falei, de saber usar o ambiente. Local inusitado. para o Obama. Aquele submarino, lembra? Ele estava apontando assim, sentou numa cadeira alta lá. Então, é isso. E nas adversidades. Nas adversidades, gente, isso aqui é legal, entender. Gesto delicado e feminino. O cara, o chefão, o poderoso chefão, um gesto delicado e feminino, ele não ganha só as mulheres, ele ganha todo mundo. Gesto delicado e feminino. Lembra o Obama dando a mão para Hillary no enterro, no funeral? É tipo isso. Então, vocês estão numa adversidade, buscar em algum momento, algum gesto delicado do parlamentar. Desconstrução total. Lembra do Obama, em algum problema, ele estava abaixado, sem gravata e tal, pegando uma concha no chão, alguma coisa assim? Lembra disso? Desconstrução total. Que foto é aquela? Se fosse qualquer chefe de gabinete aqui, se tirasse uma foto dessa do parlamentar aqui de Resende, 140 mil habitantes, ele ia falar, está maluco apostar um negócio desse, o parlamentar abaixado no chão e tal? Giovana está me olhando com a cara. Entendeu? Vai falar, não, vai apostar um negócio desse? Fala assim, o Obama apostou. Quem és tu? E o Obama só fazia isso. Mas eu sei o que eu estou falando. Desconstrução total. Abaixado e tal. O protagonista, ele sofre sozinho. Na adversidade, você vê que o foco das fotos do Obama na adversidade era ele sofrendo sozinho, no escuro ali, sofrendo, abaixado. Entendeu? Ah, e com pessoas, gente, aquilo que eu falei. Foto antes e depois da foto. Da fotinha assim, aquela fotinha maravilhosa assim. Pego antes e depois dessa maldita foto. Essa foto horrível, que não sai para nada. E fazer uma cena e foto da foto. Foto da foto é uma sugestão legal também. Quando vai tirar aquela foto miserável, que não serve para nada, com a mãozinha abaixada assim, recebendo o prefeito, faz uma foto da foto, alguém tirando a foto, no mínimo. Já tem um diferencial ali para os outros. Aí você tem o arquétipo paternalista e os homens das massas, eles já são diferentes do Obama. Eles não são protagonistas. Quem tem o arquétipo mais passivo, que cabe dentro do paternalista, da mãe e da massa, ele é mais provedor do que protagonista. Então, as sugestões do dia a dia. Roupas um grau abaixo, sempre. Está no dia a dia. Foto com roupa mais abaixo. Trabalho duro. Fotos que vão passar aqui, ele está trabalhando duro, está no gabinete, está com um monte de papel, está assinando coisa. Já é diferente do protagonista. O protagonista só pega no luxo, cada mergulho é um flash. O provedor, para passar essa imagem, é o trabalho duro. Uma certa áurea, sempre de preocupação, pensativo. Gente, meu pai falou assim para mim, depois que você nasceu, nunca mais eu dormi. Isso é o quê? Pai. O pai é preocupado. O Tiago estava falando que o arquétipo da Soraya era mais mãezona. Tá. Você pode misturar um pouco isso. Misturar com segurança, autoconfiança e, ao mesmo tempo, provedora. A mãe. Então, a mãe, o que a mãe tem também? Preocupação com os filhos. Os eleitores são os filhos. Tá. Referência com raízes. O provedor, o homem das massas e tal, o paternalista, a mãezona, muitas das vezes tem raízes muito profundas, muito fortes, de onde vem e tal. Então, está sempre, às vezes, alguma referência, algum símbolo, que seja num colar, aquele esturbante, muitas das vezes, é um exemplo dessa conexão com raiz, que é importante para o provedor, para esse tipo de perfil. Tá. E está sempre reparando, ajeitando coisas. É o pai, é a mãe, é o provedor. Tá bom? Formal. Quando o provedor vai para o formal, local de autoridade, sempre no meio do povo. Busca essa imagem. Onde tem mais gente? Onde eu posso reunir gente para fazer uma foto? Tá. com os defendidos, com os eleitores principais. E sempre preocupado com alguém. Sempre preocupado com alguém ali. A foto no formal, sempre pega uma foto do provedor, está sempre ali ajeitando alguém, está sempre ali botando alguém, servindo alguém. Tá. É o provedor. No informal. Aí é engraçado, num ambiente mais informal, o provedor, que no dia a dia está mais preocupado com o trabalho, muitas das vezes o provedor, ele vai ser o arquétipo do pai, da mãe, das massas, ele vai ser também aquele missionário, muitas das vezes, no perfil técnico que a gente viu, o missionário. Então, o missionário, ele não é muito de gracinha, ele não é muito de foto para ele. Mas, então, no formal você passa isso. Só que no informal, um evento, ele pode ser mais leve. Então, no informal, ele pode ser mais acolhedor, mais professoral, mais simpático, mais risonho, feliz e alegre no ambiente, que é como nossos pais se comportam. A relação, gente, para entender como que pode se comportar, como que a imagem pode ser passada do provedor, é muito com a maneira do nosso pai e da nossa mãe se comportam. Na nossa frente, em casa, no dia a dia, o nosso pai e da nossa mãe são mais preocupados. Num evento, o nosso pai e da nossa mãe que são preocupados em casa, eles são mais alegres, não são? Você não vê o pai e a mãe de vocês durante a vida inteira rindo num evento, que normalmente não fazem muito em casa? É isso. Entendeu? Mais empático, mais alegre no ambiente. Há diversidade, chuva, enchente, morreu gente, teve problema com desabamento, com deslizamento e tal. Ele é acolhedor, obviamente, só que ele é diferente do protagonista. O protagonista, num momento desse, você passa a imagem dele sofrendo sozinho. O herói, o charme, o realizador, o técnico, ele sofre sozinho. o provedor, como o pai faz, ele recolhe o sofrimento dele e ele busca passar força para quem está sofrendo. E depois ele sofre sozinho. Então, a imagem que tem que ser feita de alguém que tem esse perfil é dele passando força para as pessoas e não sofrendo sozinho. Então, é sempre ele no abraço com alguém, passando esperança, dando conselho. Tá? E é uma tristeza acompanhada. É uma tristeza acompanhada. O provedor é uma tristeza acompanhada. Não é aquelas fotos do Obama sofrendo sozinho. Ele está sofrendo com alguém. Tá? E com pessoas, a mesma coisa, gente. Foto antes e depois da foto posada. Sempre. Tá? Tá. Esses últimos dois slides aqui para a gente finalizar hoje. Aí, olha só. Quebra de padrão. O que é quebra de padrão? Cara, o Obama era rei o rei da quebra de padrão, que vocês viram lá. O cara deitado no chão da casa branca com uma criança é quebra de padrão total. Então, assim, quebra de padrão é aconselhável sempre, porque vai diferenciar. Só que tem que tomar alguns cuidados. Não pode ser sem exagero. Pode ser tanto exagero. O que os outros não fariam por fordismo? O que é fordismo? É aquela galera que faz tudo igual. Chão de fábrica, tudo igual. E pensar o que os outros não fariam. Qual é a foto que o teu adversário não colocaria? Isso é até fácil, porque as fotos são fordismas. Elas são todas iguais no Brasil inteiro. Eu pesquiso isso, gente. Toda semana. As fotos são iguais. A fotinha, sim, todo mundo, né? A fotinha do... É só essa foto. Maioria. Então, se você faz qualquer coisa diferente, você diferencia disso. quebra de protocolo sempre. O Obama tinha como regra quebrar a regra. Se vocês interiorizarem um pouco isso, sem exageros, obviamente, vocês vão estar sempre quebrando o padrão. O que é quebra de padrão aqui? Por isso que é importante. Vocês precisam combinar com o parlamentar de vocês. Na hora de passar... Tive uma aula e tal. Na hora de passar a imagem, a gente tem que estar alinhado. Quem está com a câmera na mão e você. Aí vocês explicam um pouquinho. O ambiente e tal. Ela está filmando ali para passar para o parlamentar, né? Isso aí. Então, entendeu? Combinar. Para quebra de padrão. Depois você tem que botar eles para ver isso aqui, gente. Porque não tem jeito, cara. Eles só vão entender que vendo. Porque não dá, né? Para entender, vocês explicando só. É complicado. É por isso que eu vou fazer o curso. Como fazer ele e ela me escutar. Então, assim, seja desafiador, não seja previsível, é o que a gente está falando. Sem atos esdrúxulos, né? Tem que tomar cuidado com isso. E a roupa é sempre aliada na intenção, tá bom? Então, a fórmula da imagem política, gente. Vamos lá. Tudo que a gente falou até agora de imagem. Fórmula da imagem política. A imagem técnica, tá? Mais os arquétipos. Na fórmula que eu criei. Vê se dá para entender. São aquelas três camadas de cebola. A imagem técnica com os componentes eleitorais. Eu esqueci de colocar aqui até. Os componentes eleitorais. Mas é a imagem técnica, componente eleitoral, arquétipo. Mais a agenda de ações e imagem. Ok? Aí, ó. O comportamento eleva dois ali, ó. Gestos, expressões, atitudes. Isso aqui tem que acompanhar. Dividido pelos canais de comunicação, né? Junto com o tempo que você vai expor isso, vai fazer isso. Você tem um mês, tem seis meses, tem quatro anos, né? É igual à percepção do perfil de pessoa. Se é simples, se é forte, se é seguro, se é autêntico, se é empático, se está fácil, se está difícil. Entendeu? É isso. Vocês entenderam ali o... Aí já vai para o exercício já, que a gente não vai dar tempo de fazer hoje. Vocês entenderam essa... 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 essa fórmulazinha aqui? A fórmula da imagem política. Dúvidas? Vai. Dúvidas. Vai, Giovana. Quem não tem dúvida, não entendeu nada, hein? E aí? O que vocês acharam mais interessante aí nessa parte da imagem? É tudo intencional. tem que ser intencional. Eu dei para vocês aqui... Aí eu dei para vocês aqui as ferramentas para que vocês sejam intencionais da maneira certa. Mais intencional possível, sem ser forçado, com todos os elementos que vale a pena colocar numa mesa antes de ser intencional. a gente tem que ser intencional. Vamos para a rua, vamos ser intencional. Tá, mas faz o quê? Vê as três camadas de cebola. Faz... É, vê as três camadas de cebola, vê o que está precisando, né, em relação à imagem técnica, arquétipo e os componentes eleitorais. Escolhe ali o que vai ser feito. Ó, preciso esse componente eleitoral com esse arquétipo, com esse perfil técnico. Beleza. Aí faz a agenda, né, e cria a imagem que vai ser feita na agenda que tem. Entendeu? Faz uma agenda dentro da agenda. Agenda de comunicação e criação de imagem dentro da agenda. Vamos na alerja. Essa já é a agenda política. Beleza. Qual é a agenda de comunicação dentro dessa agenda política? Entendeu? Aí como é que faz? Isso daí, ó. Tem que buscar lá tudo o que eu falei. Entendeu? Dúvidas, pessoal. Comentários. Que hoje a gente vai ficar o que horas são? What's the time? Tá. A gente acabou 20 minutos antes do que ontem. Eu achei que fosse acabar com uma hora antes e tal, mas eu não consigo falar pouco, né? E aí? Tá ok? Ó, vocês estão todos na lista de transmissão. Aí o que eu vou fazer? Eu já entendi que... Marcelo, acabou, acabou. Eu já entendi que a gente vai poder... Como a gente vai poder organizar o conteúdo, né? Para dar menos tempo até do que isso aqui. A ideia é que fique umas duas horas e meia, né? Então, assim, a gente vai dividir em introdução do marketing político, que foi o que teve ontem. Aí a gente pode fazer um dia só de imagem, que foi hoje, né? Só de imagem, foi de duas e meia até as cinco. Depois tem a questão da mobilização, da internet e do discurso. Então, eu vou combinar com o Marcelo depois para... Minha mãe mora aqui, né? Eu moro na Baixada Santista, mas a minha mãe mora aqui. Então, eu venho... Quando vocês demandarem, aí, de repente, eu aviso, ó, a gente vai vir uma vez a cada dois meses ou um mês e tal, e a gente acaba de fazer o conteúdo todo. Isso vai virar... Isso para mim, para a minha consultoria, vira um curso depois validado. Então, eu dou de graça para vocês aqui para entender se vale a pena depois cobrar isso para os outros, entendeu? É por isso que a gente faz também essas incursões, para entender conteúdo, porque a gente vive de estudo, né? Estudo, 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 aí faz campanha e tal, ajuda com o mandato. Talvez eu vá ajudar um vereador de vocês aqui no mandato. Mas isso é estudo para aplicar e depois passar a informação mais condizente com a realidade possível para vocês, entendeu? Gostaram, pessoal? Foi legal? Então, tá. Então, a gente vai se falando na lista de transmissão, tá? Provavelmente vai ter conteúdo aí antes de eu vir aqui. Eu faço live quase que semanal. Então, é isso. Tá bom? Obrigado. Aplausos Finissão. E aí 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 E aí